da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Próximo. Você sumiu, ué? Achei que estava doente. Senta aí. Senta aqui. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as alterações estruturais, bem como a falta de transparência das negociações e normativas relativas aos direitos dos servidores públicos vinculados à Rádio Confidência Limitada e da Fundação TV Minas, Cultura e Educativa TV Minas, em razão da criação da empresa mineira de comunicação. presidência informa e recebimento as seguintes correspondências. Ofício da senhora Lúcia Cardoso Barreto, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.656, 2021, de autoria e deputada Beatriz Sergueira, publicada no DL de 10 de nove de 2021. Ofício do senhor Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.690, 2021, de autoria e deputado Cristiano Silveira, publicada no DL de 17 de 12 de 2021. Ofício da senhora Luciana Viana de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 10.191, de autoria e deputado Cristiano Silveira, publicado no DL de 27 de 1 de 2022. Ofício do senhor Igor Marques Carenhas Eto, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 10.615, 2022, de autoria e deputado Dalmo Ribeiro Silva, publicado no DL de 7 de 4 de 2022. E ofício do senhor Wagner Donato, Secretário de Juntos de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Prefeitura de Brumadinho, prestando informações relativas ao requerimento 10.702, 2022, de autoria e deputada Beatriz Cerqueira, publicada no DL de 5 de 5 de 2022. O presidente acusa bem das seguintes proposições em segundo turno, das quais designou com relatores projeto de lei 908, 2019, deputado Duarte Bechir, e 5.320, 2018, e 2.506, 2021, deputada Ione Pinheiro. Passa-se a primeira fada do Ado Diga, que compreende discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei. O senhor pode suspender cinco minutos para entendimento. Suspenda a presença de sessão para entendimentos. ...encargos efetivos de administração pública, direta e indireta. É de autoria deputada Marília Campos, parecer pela aprovação na forma substitutiva número 3, concedida, visto o parecer à deputada Beatriz Serqueira, relatora, deputado Roberto Andrade. A matéria continua em discussão. Em discussão, presidente. No decorrer da discussão foi apresentada uma emenda, a emenda número 1, acrescentes onde se conviver o seguinte artigo, abre aspas, artigo, em contratos, convivência e parcerias firmadas entre administração pública, direta e indireta, e as jurídicas de direito público ou privado, em que seja, em que haja previsão de contratação de pessoas para prestação de serviço de qualquer natureza, deverá constar cláusula com reservas percentuais mínimos previstas nesta lei. Fecha aspas. Para discutir a matéria, concedo a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos nossos convidados e convidadas, que daqui a pouco teremos audiência pública, boa tarde aos demais colegas parlamentares. Presidente, eu estou retirando a emenda para entendimentos para o segundo torno de votação. A matéria continua em discussão. Na hora 12, sete, discussão e votação à senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado. Hein? Já estava votando, já tinha encerrado a fase. Eu só falei para ver se você estava... Não, mas já foi pedido vista. Eu já pedi vista nesse projeto. Eu já tinha pedido vista. Eu já pedi semana passada. Projeto de lei 3.287-2021 em primeiro turno. Dispõe sobre a sessão onerosa do direito de nomear estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos, administração direta e indireta. Autor, deputado Gustavo Mitre. Parecer pela aprovação com a emenda número 1. Concedido vista do parecer à deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado Duarte Becher. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. Presidente, eu... Tenho a vossa excelência a palavra. Eu queria pedir, eu ainda tenho dúvidas no projeto e eu gostaria de conversar melhor com o relator. Então, eu poderia apresentar um pedido de adiamento de votação? Sim, deputada. Então, estou apresentando, presidente. Requerimento sobre a mesa, doutoria deputada Beatriz Serqueira, que requer o adiamento de votação do projeto de lei 3.237 de 2021 de 2021. Em votação, requerimento à senhora deputada, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Projeto de lei 5.320 de 2018, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que especifica autor, deputado Bosco, relator, deputada, relatora, deputada Ione Pinheiro. Com ausência da relatora e como está no prazo regimental, retiro de pauta. Projeto de lei 2.516 de 2021, segundo turno. Projeto de lei 908.019, segundo turno. Acrescento o parágrafo segundo ao artigo cinquenta e sete da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Autor, deputado doutor Paulo, relator, deputado Duarte Bechir, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, eu solicito o prazo regimental para emitir o parecer. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 2.516 de 2021, segundo turno. autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputada Ione Pinheiro. Com ausência relatora, também retiro de pauta. Está dentro do prazo regimental. Projeto de lei 2.748, 2021, segundo turno. Autoriza o poder executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao município de senador José Bento e da outras providências. Autor, deputado doutor Paulo, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise na forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de senador Bento o imóvel quadra de 600 metros situado na rua Senhora das Graças naquele município registrado sobre o número 48.997 do livro 2 do cartório de imóvel da comarca de Pouso Alegre para funcionamento da unidade básica de saúde. A doação proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que consenua a intenção do município de utilizar o terreno para ampliação da unidade básica de saúde já situada no imóvel vizinho, aumentando assim a oferta de especialidade e exame. reiteramos portanto o entendimento dessa comissão que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria atento de interesse público podendo ser transformada em norma jurídica diante do esforço opinamos pela aprovação do projeto de lei 2748 barra 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado deputado. Em discussão aparecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 12.093 de 2022 de autoria deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado a CEPLAG pedido de informações sobre o quantitativo de servidores e servidoras atingidos e atingidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.800 dos i76 que ainda se encontra em licença para tratamento de saúde nos termos da lei complementar número 138 de 2016 alterada pela lei complementar número 152 de 2019 em votação requerimento a senhora senhora deputada e senhores deputados com a própria maneiras como se encontra aprovado a presidência recebe os seguintes requerimentos de autoridade de autoridade requerimento 12.146 deputada Beatriz Serqueira requer a convocação do secretário de cultura Leônio dos Oliveira para prestar esclarecimentos a essa comissão em audiência pública sob os motivos da demora no processo de tombamento da Serra do Curral requerimento 12.159 também deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado a CEINFRA pedir providências para que preste apoio aos municípios para retirar da lama das laterais das ruas e outros locais públicos onde ainda há acúmulo de lama das enchentes de janeiro 2022 requerimento 12.161 2022 também deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao diretor presidente da CEMIG pedir informações sobre o funcionamento da pequena central hidrelétrica Rio das Pedras requerimento 12.162 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao diretor geral do IGAM pedir informações sobre o monitoramento das águas do Rio para o Peba do Rio Doce e do Rio das Velhas requerimento 12.163 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao gerente geral da unidade de geração Valorec geração limitada em Brumadinho pedir informações sobre o destino da lama que transbordou do dique da mina do pau branco requerimento 12.164 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao diretor presidente da Copasa pedido informações sobre o funcionamento da estação também ETA Bela Fama requerimento 12.165 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada à prefeitura municipal de Nova Lima e à prefeitura municipal de Rio e à revitalização da Estrada Real que liga o distrito de Honório Bicalho e a Rio Acima requerimento 12.166 2022 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada ao procurador-geral de Justiça do Ministério de Públicas Gerais pedir informações sobre as medidas tomadas em relação ao vazamento de material industrial da empresa Anglo Gold Assange que atingiu o leito do córrego Cuiabá no município de Sabará no dia 12 de março de 2022 requerimento 12.167 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada à Copasa pedir de providência para solucionar o problema de desabastecimento de água na Cachoeira do Choro requerimento 12.174 deputado Cristiano Silveira Silveira requer seja realizada audiência pública para debater o processo de concessão da licença para atividade de mederação na Serra do Curral requerimento 12.225 deputado Ione Pinheiro requer seja encaminhado diretor-presidente da Copasa pedir de informações sobre as providências em execução e em planejamento para eliminação de todo o lançamento de esgoto na Lagoa de Belité conhecida como Lagoa da Petrobras localizados no município de Birité Sarzeira e Betim requerimento 12.228 deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao presidente requer seja convocado o presidente da Copasa Carlos Eduardo Tavares de Castro para que preste esclarecimento a essa comissão acerca dos impactos do abastecimento público de água no município de Belo Horizonte na região metropolitana em decorrência do empreendimento da Taquari Mineração S.A. na Serra do Curral requerimento 12.444 deputada Beatriz Serqueira requer seja alisada visita a Serra do Curral no município de Nova Lima de novo é outro é presidente porque todo o nosso trabalho na segunda-feira foi intenso mas nós ainda não conseguimos demonstrar todos os prejuízos que a mineração a senhora acabou de reclamar que está muito cansada hoje de tanto subir mas o cansaço não me impede de continuar lutando contra a mineração na Serra do Curral cansaço é temporada cansado é física temporária mas eu explicando melhor nós conversamos com todos que estiveram lá e para que nós pudéssemos fazer um trabalho bem feito escutar ir em loco nós dividimos aí em várias várias visitas nós não conseguimos fazer toda a visita na segunda-feira então por isso é a ideia eu espero que nem seja necessário espero que rapidamente esse licenciamento seja suspenso nós não precisamos voltar lá mas se precisarmos temos aí já o amparo do trabalho da comissão de administração pública eu quero emenda 12.244 12.243 e 12.245 todos os três de autoridade deputada Beatriz Serqueira visita a Serra do Curral um no município de Nova Lima um no município de Sabará e um no município de Belo Horizonte primeira fase audiência pública debater as alterações estruturais bem como a falta de transparência das negociações e normativas relacionadas aos direitos dos servidores públicos vinculados a rádio e confidência limitada e a da fundação TV Minas Cultura e Educativa Cultural e Educativa TV Minas em razão da criação da empresa mineira de comunicação requerimento 10.069 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira Quem que você vai priorizar aqui? Simone, Kátia, Fábio, Alessandra, Brenda, Lina Alessandra, né? Sim Fábio Alessandra e a Lina Sim Alessandra e a Lina Os três estão aqui? Oi Dá pra colocar seis Os três Os três Os três Obrigada. Convidamos a tomar assento à mesa Simone Lins Jansen, diretora de recursos humanos da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando Leônidas Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Obrigada. Convidamos também Kátia Marília Silveira Carneiro, diretora-geral da Empresa Mineira de Comunicação, representando Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Convidamos também Fábio Caldeira de Castro Silva, diretor de captação, projetos e parcerias da Empresa Mineira de Comunicação, representando Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Convidamos também Alessandra César Melo, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Convidamos também Brenda Marques Pena, diretora da Associação de Servidoras da Rede Minas Asplem. Convidamos também Lina Patrícia Rocha, repórter da Rádio Inconfidência e conselheira da Empresa Mineira de Comunicação, EMC. E Aloísio Lopes, membro do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação em Minas Gerais. Para considerações iniciais, passa a palavra a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem em Vossa Excelência a palavra. Mais uma vez, presidente, boa tarde. Também boa tarde a todas as nossas convidadas e aos nossos convidados. Primeiro, eu quero agradecer a Comissão de Administração Pública que prontamente aprovou o nosso requerimento. E agradecer a Vossa Excelência, presidente, que prontamente, logo que solicitado, também autorizou o agendamento para que nós realizássemos essa audiência. E por fim, o meu agradecimento ao sindicato. Ao Sindicato dos Jornalistas pela confiança, para que nós pudéssemos trazer esse debate tão importante e tão fundamental para toda a sociedade mineira. Comunicação é uma área estratégica e precisa, por ser fundamental, a democracia e a nossa soberania, precisa de política pública. Nós precisamos tratar a comunicação exatamente por todo esse papel melhor. Debater aqui na Casa do Legislativo. E o requerimento aprovado, ele fala por si. Quando nós apresentamos, nós recebemos, então, a demanda de que havia problemas por parte da empresa mineira de comunicação em relação às negociações e às normativas relativas aos direitos dos servidores públicos vinculados, tanto a Rádio Inconfidência e à Fundação TV Minas, e alterações estruturais que precisavam ser debatidas. Sei que o sindicato faz todo o processo de negociação, a quem, inclusive, parabeniza pelo trabalho, faz, então, todo o processo de busca, né, todo o processo de negociação. Mas, depois da aprovação desse requerimento, nós tivemos notícias de alterações ainda, de problemas relacionados a plano de carreira, e uma série de questões me trouxe muitas dúvidas, né, um recente edital de licitação no Se Liga Minas, né, do qual, inclusive, poderíamos ter feito essa parte da discussão, ou ainda poderemos fazê-la na Comissão de Educação, porque é um tema afeto também à educação, mas nós optamos primeiro por fazer esse debate aqui na Comissão de Administração Pública. Então, acho que as nossas convidadas, convidados, poderão trazer todos os elementos, de modo que nós não somemos a pauta da defesa da comunicação pública, como esse lugar estratégico, e na defesa dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras. Todos sabem que eu sou uma defensora dos serviços públicos, uma defensora do fortalecimento da estrutura pública, porque é diferente do que o mercado fala, quando você fortalece a estrutura pública, você está favorecendo a prestação de serviços ao povo. Todos nós existimos para a população, e, portanto, a precarização, a terceirização, a terceirização, etc., elas trazem dificuldades, no sentido de melhorar a prestação de serviço público. A população, que como o partido do governador costuma dizer, é o pagador de impostos, o pagador de impostos tem o direito de ter a excelência de todo o serviço, voltado a ele. Então, para que se sustenta o Estado? Para que tudo isso retorne em políticas que são essenciais à população. Comunicação é uma política essencial à população. Se não fosse tão essencial, nós não estaríamos com uma legislação que combate, inclusive, a mentira como forma de fazer política, como forma de fazer comunicação. A mentira, hoje, é uma forma de se fazer comunicação. A comunicação é muito importante por toda a sua discussão estratégica, mas para nos possibilitar uma comunicação como política pública, a diversidade informativa e cultural, as questões que são importantes à sociedade e ao povo, não as que são importantes ao mercado. Então, por isso, essa audiência, presidente, tem um otimismo de que ela será importante e dará passos e encaminhamentos importantes em relação à nossa empresa mineira de comunicação. São essas minhas breves considerações, agradecendo a oportunidade de trazer esse importante debate à nossa Comissão de Administração Pública, que é o lugar para debater a administração pública. Obrigada. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até 10 minutos, prorrogáveis a critério da presidência, para as suas explanações. Começando pelos três do governo, os... A questão... Melhor começar daqui para baixo. Eu falei por... Vamos ouvir primeiro os representantes do sindicato, da Associação e da... Asplem. É, Asplem. E, na sequência, ouviremos os representantes da Secretaria de Estado de Cultura e da empresa Mineira de Comunicação. Concedo a palavra à presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Alessandra César Melo. Antes, porém, eu convido a senhora presidente da Comissão de Educação, Beatriz Sequeira, a assumir os trabalhos dessa comissão. A todos, uma boa tarde. Gente, um abraço para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, presidente João Magalhães. Passo as considerações iniciais. Obrigada, presidente. Passo as considerações iniciais para Alessandra Melo, presidenta do Sindicato das Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Bem-vinda à nossa audiência. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradecer demais, viu, Bia Serqueira, em nome dos trabalhadores da empresa Mineira de Comunicação, Rede Minas e Rádio Confidência, essa oportunidade, porque, no diálogo direto, a gente tem tido muita dificuldade para obter informações de assuntos importantes que dizem respeito à questão do trabalhador. Eu vou fazer um breve histórico aqui, que eu acho que é importante, essa é a segunda audiência pública em que a gente participa aqui na Assembleia, cujo tema é a empresa Mineira de Comunicação. A empresa Mineira de Comunicação é o nome e fantasia de uma junção feita por meio de um projeto de lei aqui na Assembleia das duas emissoras públicas, a Rádio Confidência e a Rede Minas. A Rádio Confidência é uma emissora, é empresa privada, os trabalhadores são servidores seletistas concursados, e a Rede Minas é uma fundação, os servidores são concursados estatutários. Então, é a segunda vez que a gente vem debater aqui, infelizmente, esse tema, a gente gostaria de voltar aqui só para debater bons programas, mas, vira e mexe, a gente tem que sentar aqui nesse palanque, nesse auditório, para poder fazer essas considerações e, quem sabe, conseguir abrir um diálogo e avançar. Nosso problema na Rádio Confidência começou lá em janeiro de 2009. Eu vou fazer um breve relato, tá, gente, para quem está nos acompanhando. Assim que o governador Zema assumiu o comando do Estado, ele exonerou todos os funcionários servidores, todos os comissionados da Rádio Confidência, que praticamente viabilizou logo no começo o funcionamento da rádio, porque a rádio teve um concurso de 2013, mas um concurso que acabou, a TV, por favor, desculpa, acabou esvaziado em função dos baixos salários. Muitas das pessoas que prestaram concurso para a Rede Minas, deixaram a Rede Minas, então hoje ela conta com um corpo muito grande de servidores comissionados. Então, foram todo mundo exonerado numa canetada, depois o comando, então o comando da rádio, chamou os trabalhadores e disse que, a partir daquele momento, a rádio AM seria extinta, e que os aposentados seriam desligados, os aposentados que entraram antes de 88, mas garantiram estabilidade pós-constituição. E aí começamos um movimento de defesa da rádio Confidência e também da Rede Minas, emissoras públicas e muito importantes, como a Bia falou, comunicação pública de direito está na Constituição, apesar dos governos muitas vezes não se atentarem para isso e transformarem as emissoras somente em cabide de emprego, cabide de apadrinhados, ou para fazer propaganda de interesses próprios particulares do governador do momento e não fazer o papel correto da comunicação pública. Começamos esse movimento, fica em Confidência, em defesa da rádio, e bota a pressão para cá, bota a pressão para lá, com o apoio da sociedade, a gente conseguiu frear a sanha de destruir a Rádio Confidência, de quem sabe privatizar, mas não solucionou o problema. E passou-se então, nesse período aí, foi dito que a gente tentaria solucionar os problemas por meio de discussões, diálogos diretos com os trabalhadores, foi construída uma comissão, duas comissões, que tratariam do plano de cargos e salários dos trabalhadores da Rádio Confidência e outra que trataria da lei de carreira do servidor da Rede Minas, que são estatutários. É muito difícil você juntar os dois regimes no mesmo guarda-chuva. São regimes jurídicos, trabalhistas diferentes. Uns são seletistas, outros são estatutários. A coisa única que une a eles é que trabalham no mesmo local, fazem comunicação pública e têm estabilidade no serviço público, uma mais, outra menos. Estabilidade que, inclusive, fica aí sempre com a faca no pescoço, eu vou chegar lá nesse quesito aí da faca no pescoço, que tentam impor, principalmente nesse caso, os trabalhadores da Rede Minas. Com a aprovação da empresa mineira de comunicação, os servidores da Rede Minas foram, tipo, cedidos para a Secretaria da Cultura. Isso é um grande problema hoje em dia na nossa discussão. Mas para tentar solucionar para que todas as duas categorias de trabalhadores pudessem estar sobre o mesmo guarda-chuva e trabalhar conjuntamente, hoje a comunicação é feita conjuntamente. Hoje a comunicação mudou muito. Então, uma rádio pode ser integrada com a televisão, que pode ser integrada com o site. Esse, na verdade, era o desejo do trabalhador, obviamente, que remunerado, porque os salários das duas entidades são baixos, são baixos só para os trabalhadores de chão de fábrica, para a diretoria, o salário é elevado e sucessivamente elevado. Nós também vamos tratar desse assunto aqui, mas ele é baixo só para o chão de fábrica, ele é baixo só para o concursado. Para os que chegam de fora, para os comissionados, todas as benesses são garantidas. Aí criou-se uma comissão, duas comissões, para tratar desses dois assuntos, começamos as discussões, uma já tinha até sido criada no governo Pimentel, apesar de não ter avançado. Mas ela, do nada, ela foi suspensa e já com o Conselho de Administração em vigor, nós temos aqui a antiga presidenta do Conselho de Administração, hoje, por coincidência, e a gente agradece, acho que tem a ver com a comissão, viu, Bia, foi nomeado o novo representante do Conselho de Trabalhadores, ele foi eleito em janeiro e não tinha sido empoçado ainda, o Conselho está parado, não convoca a reunião. A gente, inclusive, destacar aqui, lamentar a ausência do presidente do Conselho de Administração, José Júnior, a presença dele aqui era muito importante para que a gente confrontasse algumas informações, mas, infelizmente, ele não compareceu e acho que não mandou nem representante. Aí criaram-se duas comissões para a gente começar a tratar do plano de cargos e salários e da lei de carreira. Essas comissões tinham representantes dos trabalhadores, os sindicatos eram só comunicados do andamento das negociações, e, de repente, essas duas comissões pararam de se reunir, não foram mais convocadas pela empresa, e apareceu no Conselho de Administração o plano de cargos e salários, que exclui os trabalhadores concursados, radialistas, o coração da rádio, gente, o coração, as pessoas que põem a rádio no ar, que opera a mesa, que faz sonoplastia, que faz a locução, todas essas pessoas, as mais importantes, dentro de um funcionamento de uma rádio, que a parte técnica foram excluídos desse plano de cargos e salários, e aí começou uma batalha para que a gente revertesse essa situação. Foi feita uma greve deflagrada em comecinho de setembro, no meio da greve, fomos chamados pelo secretário de Cultura, Leônidas Ferreira, que eu também lamento a ausência dele aqui, porque o Leônidas empenhou a palavra e descumpriu, como é praxe nesse governo, mas ele, infelizmente, também não veio, acho que não teve a coragem de estar aqui para enfrentar esse confronto, porque nós sentamos na mesa com o Leônidas, eu, Lina, o Fernando, que está ali, representante dos sindicatos radialistas e os advogados, e ele nos garantiu como uma negociação para a suspensão do nosso movimento grevista, que o plano de cargos seria renegociado e que a terceirização não iria acontecer. Começamos, então, novamente, toda uma discussão sobre o plano de cargos e salários. Nesse meio tempo, foi aberto um processo de mediação no Ministério Público do Trabalho, conduzido pelo doutor Antônio Carlos, e ele acompanhou todas as nossas conversas, então, começou a discutir novamente um PCS, foi discutido um PCS que não era o ideal, não era o ideal, não era o PCS que a gente queria, mas ele, pelo menos, era um PCS que abarcava todos os trabalhadores, sem exceção, todos os radialistas concursados que chegaram na rádio, teriam progressão de carreira ao longo da tramitação, e diferente do PCS anterior, que excluía essa categoria de trabalhador. Fizemos toda essa discussão, comunicamos ao Ministério Público do Trabalho, na presença do procurador Antônio Carlos, que a terceirização estava suspensa, comunicamos que todos os trabalhadores teriam sido enquadrados, recebemos um documento assinado pela diretora Cátia Carneiro, que está aqui, eu vou passar depois para os parlamentares, dizendo que todo mundo seria enquadrado, que não teria terceirização, que seriam criados três níveis de carreira, e esse plano passou pelo Conselho de Administração, foi apresentado para os trabalhadores, a empresa chamou o jurídico dos sindicatos, nós discutimos o reenquadramento, fizemos o reenquadramento de todo mundo, para que não ficasse de fora os radialistas concursados, ficaram de fora somente essas carreiras que não são afeitas diretamente à rádio, copeiro, motorista, então fizemos tudo, tudo certo, acertado, os trabalhadores discutiram entre eles, discutimos internamente, discutimos coletivamente, nos reunimos com a empresa, quando foi na véspera do prazo que a eleição estabelece, para que se criem novos cargos, comissionados, para que se façam, publiquem coisas que beneficiam o trabalhador, a gente foi surpreendido com o plano de cargos e salários completamente diferente, excluindo os trabalhadores, parece que é hábito do governador Zema combinar e não cumprir com o trabalhador, aí vocês imaginam, se ele faz isso com uma categoria gigante, com uma polícia militar e com força, e não cumpre o acordo de aumento salarial, e faz isso com os professores, que só somos nós uma categoria pequena, uma gota de água no oceano, mas a gente é pequeno, mas a gente é bom de briga, então fomos só registrar isso aí, foi lamentável o que aconteceu, fomos surpreendidos, e ainda de maneira assim, sem ter a coragem, sabe, sem que as pessoas que participaram desse processo, que se reuniram com a gente, que deram os documentos, que entregaram as cartas, sem que elas tivessem a coragem, a coragem, a hombridade, de procurar as entidades de classe, e dizer assim, olha, isso não aconteceu, não, jogaram tudo culpa, no então secretário Matheus Simões, não, a culpa é do Matheus Simões, até a gente aproveita, caso alguém aí do ex-secretário, Matheus Simões, esteja nos ouvindo, a gente gostaria muito de sentar com o secretário, Matheus Simões também, porque nós nunca sentamos com ele, nós sentamos, foi com o comando da MC, sentamos com o secretário de cultura, que descumpriram a palavra, dada, empenhada, não só as entidades de classe, mas empenhada junto ao Ministério Público, empenhada principalmente junto ao trabalhador, aí criou-se um grande rebuliço, como eu não acreditava que isso podia ser verdade, falei, não, gente, isso não pode ser verdade, deve ter sido um engano, essa publicação intempestiva aí, nas vésperas do prazo final, determinado pela lei eleitoral, mas infelizmente não era verdade, era verdade mesmo, a gente foi golpeado de maneira vil, sabe, de maneira desonesta, falo isso aqui com muita tranquilidade, porque a gente fez muitas reuniões, estávamos muito felizes, apesar de não ser o plano que a gente queria, a gente tinha construído uma super vitória, o sindicato fez uma matéria, gente, matéria, soltou nas redes sociais uma matéria, dizendo que estava tudo acordado, que a terceirização tinha acabado, eles enviaram para a gente documentos, documentos aqui, documento oficial, papel timbrado da Rádio Confidência, tudo isso, nada foi cumprido, não é à toa que o Ministério Público reabriu esse procedimento, estamos todos convidados, no caso até intimados, a comparecer lá, para que a gente esclareça tudo isso, mas gente, a surpresa não para por aí, aí começamos essa briga, e não conseguimos acesso à documentação, toda a publicação feita no Minas Gerais, sustentando um plano de cargos e salários, diferente do que foi acordado com o trabalhador, diferente do que foi aprovado, apresentado no Ministério Público, diferente, diferente do que foi aprovado no Conselho de Administração, diferente, e em função disso, até muito interessante, que a gente tenta conseguir, os áudios do Conselho de Administração, e a empresa se recusa a nos entregar, é um direito da conselheira, a conselheira ali na Rocha, agora hoje, a partir de hoje, ela não é mais conselheira, o novo conselheiro foi publicado hoje, o nome dele foi publicado hoje, no Diário Oficial de Minas Gerais, a conselheira já tinha outros momentos, solicitado o áudio, para a gente confrontar com a ata, e teve acesso aos áudios, teve acesso, dessa vez não teve, por incrível que pareça, esse é um áudio super importante, esse áudio, gente, é um áudio assim, com ele, não precisamos de nada, só transcrever o áudio, e mandar lá na Justiça, mandar para o MP, que está muito claro o que foi aprovado, e está muito claro que o que foi aprovado no Conselho de Administração, difere do que foi publicado, mas eles se recusam a nos enviar esse áudio, nós solicitamos, solicitamos várias vezes por e-mail, a conselheira solicitou, o atual conselheiro, que ainda não tinha sido nomeado, solicitou, o sindicato solicitou, nós pedimos pela lei de acesso à informação, e nem assim a gente conseguiu, a gente também solicita, os documentos que a empresa publicou no Minas Gerais, dizendo que eles respaldavam o plano de cargos e salários, são documentos da Comissão de Finanças, a COFI, da Secretaria da Fazenda, eles também se recusam à Rede Minas, a Rádio Confidência, se recusa a nos enviar essa documentação, também já pedimos para a COFI, mas também não estamos conseguindo, isso até são coisas que me estranham muito, porque em nome da transparência, que é um dos princípios da administração pública, eu acho que isso deveria ser disponibilizado, e também porque quem não deve, não teme, quem não deve, não teme, nós não tememos esse áudio, nós queremos muito ele, se a gente tivesse aqui, a gente inclusive exibiria trechos deles aqui, para vocês verem o que nós estamos falando, e como é o tratamento que o governador Romeu Zema, por meio da diretoria, da diretoria da EMC, dispensa ao trabalhador, mas é isso, né gente, quem não cumpre a palavra com o policial, quem não cumpre a palavra com o professor, que somos nós, somos muito importantes, mas não somos reconhecidos, trabalhadores da comunicação aí, na luta pela comunicação pública, isso é uma coisa que a gente tem tentado, então gostaríamos inclusive da ajuda da Comissão de Administração Pública, para ter acesso a esse áudio, para ter acesso a essa documentação, é direito, é direito nosso, é direito, direito nosso, tem acesso a ele, já foi disponibilizado outras vezes, então não adianta responder, que esse áudio não é gravado, porque ele é gravado, ele já, a conselheira já teve ele, outras oportunidades, então nos espanta muito, essa tentativa de esconder essa informação, mas não para por aí, enquanto rola, continua ainda essa discussão, sobre o plano de cargos e salários, fomos surpreendidos com o edital de licitação, para terceirização da mão de obra da Rede Minas, um edital que prevê a contratação de 85 trabalhadores, almoxarife, maquiador, figurino, é até coincidente gente, coincidentemente todos os cargos que estão previstos no edital de licitação, publicado no portal da licitação no dia 18, retificado novamente no dia 20, retificado novamente no dia 26, todos os editais, o edital dessa licitação, os cargos que estão listados lá, para serem terceirizados, coincidentemente, são os cargos que foram listados no relatório interno, apresentado no conselho de administração, são os mesmos cargos, em que a gente não se preocupou muito depois com eles, porque houve um compromisso que não seria terceirizado, aí eu acho que houve aí, para não terceirizar dentro da rádio, uma tentativa de terceirizar na Secretaria de Educação. O Estado, a Rede Minas nega que seja terceirização, que na verdade é um programa específico, chamado Se Liga na Educação, mas o edital é muito claro, vai todo mundo trabalhar dentro da Rede Minas, não sabemos onde, com certeza, um em cima do outro, porque espaço lá dentro, quem está na labuta não tem, não tem espaço e não tem equipamento para todo mundo. Então, estão todos os cargos lá, fomos surpreendidos com esse edital de licitação, contratação de 85 trabalhadores para prestar mão de obra dentro da Rede Minas, para a continuidade daquelas aulas que foram lançadas, horríveis, por sinal, que não teve um apelo muito grande. E falo isso, viu, gente, de cadeira, porque meu filho estudou no Pandiaca Lógeras, então esse era um dos materiais que o Estado supostamente disponibilizava para o aluno durante o ano da pandemia, além de uns PETs, que eram os programas de educação que cada um aluno recebia. Então, esses programas, que o dia inteiro exibe aula no período, já tem pessoas fazendo ele, a desculpa que ele seria transformado num programa fixo, de treinamento, aperfeiçoamento da área da educação. Então, lançou-se esse edital de licitação, com dotação orçamentária de 21 milhões, até esse valor nos surpreendeu, a gente achava que era menos, mas essa foi uma informação fornecida pela própria Rede Minas, que era um edital de 21 milhões, e que a empresa licitante ganhou por 12, inclusive conferindo aí uma economia muito grande para a televisão nesse sentido. Então, lançou-se o edital para terceirização, a terceirização dentro da Rede Minas já foi alvo de ações na Justiça, já foi alvo de um acordo, já foi alvo de uma investigação, feita pelo procurador, doutor Geraldo Imediato. Então, fomos surpreendidos por essa licitação, agora mais surpreendidos ainda, nós fomos com o certame. A documentação foi ao ar, foi disponibilizada no dia 18, no portal de compras, quando foi no dia 20, uma empresa de engenharia, Ideari, Ideari Engenharia, uma empresa de engenharia chamada Ideari, fez uma solicitação para a Rede Minas, para que a Rede Minas reduzisse o percentual, o calção, Bia, aquele calção de 5%, para que reduzisse o calção de 5%, que toda empresa que ganha uma licitação tem que dar para 3%, para aumentar a competitividade. O percentual foi reduzido e não houve interessados numa licitação de 10 milhões, fechada em 12 milhões, perdão. O que para a gente é muito estranho, causa muito estranhamento, porque, hoje em dia, a terceirização, infelizmente, gente, da mão de obra jornalística, do audiovisual, ela está se espraiando aí em todos os poderes, Judiciário, MP, aqui na Assembleia, temos servidores terceirizados dessa área de comunicação também, mas esses órgãos não têm atividade da comunicação como fim. A comunicação é um meio, não é uma atividade fim, não é atividade principal. Então, para a gente, essa terceirização é uma burla, uma tentativa de burla, da única maneira que se pode, hoje, no Brasil, que eu saiba, a Constituição não foi alterada, acessar o serviço público, pelo concurso. Então, participou, essa empresa pediu a redução de três para cinco, essa empresa de engenharia obteve essa redução, mas não participou do certame, ela só fez o pedido, não participou do certame. essa empresa, ela já, o dono dela já trabalhou na Rede Globo, já trabalhou com servidores e funcionários da Rede Minas, foi ela quem fez esse pedido, que foi um pedido muito bom para a única empresa vencedora e para a única empresa que disputou o certame, porque no lugar dela ter que pagar 25% sobre o valor total, ela vai ter que pagar três. Então, isso é uma economia muito grande. Esse dinheiro é um dinheiro que fica lá preso, é tipo uma espécie de um cheque calção, que fica lá como garantia caso haja algum problema. E, além disso tudo, ela foi a única, aí essa empresa fez esse pedido, foi atendida, o edital voltou no dia 20, estou terminando, o edital voltou no dia 20, depois ele teve uma outra alteração que eu confesso para vocês que eu não consegui analisar, depois se a comissão de administração puder nos ajudar, também vou enviar essa documentação. Houve também uma outra alteração no pagamento de uma parcela, décima segunda parcela, eu confesso que eu não consegui entender muito bem. E, na verdade, a gente teve aí um certame de dotação orçamentária de 20 milhões, fechada em 11,8 milhões, com somente um interessado. Um interessado, ninguém mais participou, se cadastrou para participar, a empresa negra que tem se cadastrado, mas ela apareceu na ata do leilão, uma empresa de ar-condicionado, medical termo e engenharia, ou seja, a gente tem uma licitação na área da comunicação com uma empresa de comunicação, a vencedora, a única vencedora, única participante do pregão, única a fornecer lance e outras duas empresas que não são feitas à área. A gente acha que isso deve ser muito bem apurado, esclarecido, estamos tentando saber do governo de Minas, desde a semana retrasada, se esse edital vai ser validado, se essa licitação vai ser homologada, se esse contrato vai ser assinado. Também não nos respondem, não nos respondem nesse sentido e essa é uma informação que a gente gostaria de ter, aproveitar a presença aqui do comando da Rede Minas para fazer esse questionamento. Então, gente, é isso tudo que está acontecendo, isso é um resumo, eu vou passar a palavra para outras pessoas, depois a gente volta. A gente lamenta muito estar aqui precisando fazer esse debate, porque se tudo que tivesse sido acordado, tivesse sido combinado, nada disso estava acontecendo. Estaria todo mundo feliz, a diretoria que conseguiu aumentar o salário em 50% pós publicação do PCS, o PCS permite que a diretoria da Rádio Confidência, comissionada, traga o seu cargo para a empresa mineira de comunicação, para a Rádio Confidência, traga suas avaliações, traga todo o seu histórico de trabalho. A gente acha isso muito bom, a gente só lamenta que esse direito não seja estendido para todo o trabalhador. Ela também conseguiu aumentar a diretoria, o vencimento em 50%, além do salário que ela traz, pode aumentar ainda em 50%. Maravilha, o sindicato defende que todo trabalhador de qualquer categoria, comissionado, concursado, terceirizado, ganha ótimos salários. A gente só lamenta é que esses benefícios, para não dizer benesses, elas sejam estendidas somente a um grupo pequeno. O grupo pequeno que trabalha para aparelhar a Rádio Confidência, porque o servidor e a Rede Minas, porque o servidor concursado, a nossa avaliação do sindicato, não interessa a permanência dele lá. Ele reclama da censura, ele reclama das recs indicadas pela empresa, ele reclama e fuça os contratos de compra da empresa, os contratos de serviços, as notas fiscais, ele levanta a documentação. Por quê? Porque ele tem estabilidade, a estabilidade garante a ele uma segurança para que ele possa fazer esse questionamento. Então, a gente não vai aceitar a troca de trabalhador concursado por comissionado, não vamos aceitar esse modelo que está acontecendo. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, e vou falar para encerrar a minha fala aqui, é que os servidores concursados da Rádio Confidência e os empregados concursados da Rede Minas, ao contrário, gente, perdão, todos eles entraram pela única maneira que se pode entrar no concurso público, pela porta da frente e não vão sair pela porta de trás. A porta de trás nós vamos garantir para quem? Para outras pessoas que não são de lá. O trabalhador com muita dignidade, que trabalha muito, com muito afinco, é altivo, está lá para defender o seu concurso público, o interesse público e lá ele vai permanecer sempre, sempre entrando e saindo pela porta da frente. Obrigada. Obrigada, Alessandra, por trazer todo o contexto. Eu acho que pelas informações trazidas, os questionamentos feitos, vão fazer uma metodologia em que nós possamos alternar, de modo que, de fato, a gente tenha o debate, tenha mediação, tenha os esclarecimentos necessários e de que, ao final, a comissão possa fazer os encaminhamentos. Nós fazemos encaminhamentos mediante requerimentos que serão apresentados e votados em outra reunião, que a fase do requerimento já passou e também nosso quórum de audiência é diferente de quórum de presença de deputados, o quórum é diferente de audiência e de aprovação de requerimentos. Então, eu vou passar agora, agradecendo a presença, para a Simone Lins. A Simone é diretora de recursos humanos e está aqui representando, diretora de recursos humanos da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo e aqui está representando o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira. agradecer a presença e passar a palavra para as considerações, já considerando o objeto da nossa audiência, conforme já esclarecido e trazido pela Alessandra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O secretário não pode comparecer, a audiência de hoje, ele pediu que eu representasse a secretaria e vale ressaltar que o secretário está bem empenhado em tentar resolver a situação de todos da melhor maneira possível. Os servidores, a gente tem feito algumas reuniões com alguns representantes, inclusive o José Júnior, ele que conduz essas reuniões e hoje ele não pode participar porque ele está em viagem. Mas, de qualquer maneira, é importante ressaltar que os servidores, eles fazem parte do quadro setorial da Secult, enquanto sem exercício na Rede Minas e toda essa questão, as reivindicações, todas essas questões referentes à carreira, elas dependem do órgão normatizador que é a CEPLAG. E a gente, inclusive, tentou ver se viria algum representante da secretaria nessa audiência de hoje, mas, infelizmente, não puderam comparecer. de qualquer maneira, essas questões funcionais dos servidores, das carreiras e tudo mais, nós dependemos da CEPLAG, que é o órgão normatizador, orientador, como eu falei, então, algumas tratativas estão sendo feitas, eles já estão empenhados também em tentar resolver, esclarecer algumas dúvidas dos servidores, então, eu vou passar até a palavra para a Cátia, que eu acho que ela vai conseguir esclarecer isso melhor do que eu. Eu queria, então, Cátia, a ideia é que eu pudesse alternar, mas já que você vai esclarecer esses pontos, depois a gente volta, a Cátia Marília, que é a diretora-geral da empresa mineira de comunicação, que está representando o Sérgio Rodrigo Reis, que é o presidente da empresa mineira de comunicação, porque tem uma questão que foi trazida diretamente para o secretário de cultura, que seria importante que nós pudéssemos ter esse esclarecimento, o secretário teria feito a garantia de que o plano de carreira ia ser negociado e que não houve terceirização. E o resultado final, pelo que nos foi apresentado pelo sindicato, foi diferente desse processo. Então, que o que foi apresentado não foi o que foi negociado e o processo de terceirização avançou diferente do compromisso da valorização dos trabalhadores próprios. Então, e essa questão dos áudios também, se podem ser, por que não foram encaminhados, porque na ausência dessas informações, nós faremos aqui também a solicitação de requerimento da Comissão de Administração Pública. Então, se já nas intervenções puderem nos trazer esses esclarecimentos, a outra questão dessa licitação, do Se Liga, Se Liga Minas, Se Liga Educação, Se Liga Educação, esse questionamento, se com todas essas questões relacionadas à licitação ou próprio edital, se o governo do Estado manterá a assinatura desse contrato, acho que são essas primeiras questões que poderiam ser respondidas já de plano. E aí depois nós voltamos aos nossos convidados e vamos na sequência aqui do debate. Ok, secretária, deputada, boa tarde a todos. é com muita tranquilidade que a gente traz os esclarecimentos solicitados nessa audiência. Eu sou servidora pública concursada efetiva há 40 anos exercendo minhas atividades no quadro do Estado. Eu sou da carreira da Seguridade Social, mas exercendo minhas atividades em vários órgãos da administração pública estadual. Então, falo com muita tranquilidade nesse esboço que a deputada fez, da necessidade de fortalecimento dos serviços públicos, da excelência dos serviços públicos, porque esse retorno é o retorno que nós damos para a sociedade, então, na condição de servidora. E há 40 anos, e eu costumo dizer, deputada, que são 40 anos de muita lisura no serviço público, eu nunca respondi nenhum processo nem para ser incriminada ou para ser absolvida. Então, felizmente, eu tenho uma lisura na minha trajetória de servidora pública que me faz trazer esses esclarecimentos com muita tranquilidade. Com relação ao plano de cargos, salários de carreira, foi dito aqui, e é verdade, que a lei que instituiu a empresa mineira de comunicação em 2016 transformou a rádio em confidência em empresa mineira de comunicação, trazendo e extinguiu a Fundação TV Minas, trazendo para a empresa mineira de comunicação a responsabilidade por todo o seu escopo de Fundação TV Minas, à exceção do trato sobre os servidores públicos. Os servidores públicos da Rede Minas, então, nesse momento, em 2016, foram lotados na Secult e com uma sessão temporária, anual, por meio de convênio com a Fundação TV Minas. Então, realmente, essa situação é uma situação inédita de trazer dentro da mesma unidade de trabalho servidores com regime trabalhista seletista, por isso, tem normativas próprias e os servidores estatutários. No decorrer das negociações com relação ao plano de cargos e salários, também confirma que que houve essa negociação com o secretário de Estado, Leônidas, mas, antes disso, a gente começou a conversar com os trabalhadores, embora se diga que existia um grupo de trato disso, a gente não tem nenhuma formalização oficial, isso era uma conversa do ponto de vista informal com os trabalhadores, não tem nenhum grupo formado oficialmente, ao contrário do grupo de trabalho atualmente existente para trato das questões dos servidores da Fundação Rede Minas, que é um grupo formado oficialmente, publicado em Minas Gerais, esse grupo conversou, sim, foi apresentado o plano de cargos e salários ao Conselho de Administração da Empresa Mineira de Comunicação, a princípio, sem uma carreira estabelecida para os empregados de ensino médio, os empregados, então, fizeram um movimento, o secretário Leônidas se comprometeu a fazer intermediação com as demais entidades do Estado, que é a Secretaria de Fazenda, onde existe uma unidade específica de governança das estatais, e não é só a MC, todas as estatais tanto dependentes quanto as demais, que são geridas por essa unidade da Secretaria da Fazenda, e até isso é uma duplicidade, porque a MC é com a Secretaria da Fazenda, que a gente trata, e a Fundação de Minas é com a CEPLAG. Então, assim, além dos regimes diferentes, até as unidades dentro do Estado são unidades distintas. então, o secretário fez uma intervenção, sim, levou a demanda dos empregados públicos para a Secretaria da Fazenda, que é quem subsidia o COFIN com relação à decisão. Eu confirmo, sim, o documento enviado para os sindicatos e seus empregados, dizendo desse trato, e apontando que era uma proposta que ia ser submetida a essas unidades dentro do Estado, que são as unidades que fazem a governança de todo o gasto de pessoal, de gasto com consteio, com orçamento e tudo mais. Então, feito isso, a gente noticiou para os sindicatos que estavam fazendo esse encaminhamento de proposta, obviamente, a gente não tem poder de decisão único, e a partir daí, com a decisão tanto da Secretaria da Fazenda quanto do COFIN, o plano de cargos e salários foi publicado realmente também na véspera da data fim das vedações eleitorais, tanto quanto o acordo coletivo de trabalho dos empregados que se deu na antivéspera da data da vedação eleitoral. Então, assim, são marcos temporais que existem e a que nós todos estamos sujeitos. Com relação à terceirização, eu informo que não existe nenhum processo de terceirização dentro da empresa mineira de comunicação e nem da Fundação TV Minas, mesmo, porque ambas estão impedidas por táxis firmados com o Ministério Público, então não existe nenhum processo de terceirização. A licitação realizada é uma licitação da Secretaria de Educação e especificamente para esse processo do Se Liga na Educação, desde o início da pandemia, a Fundação TV Minas, Empresa Mineira de Comunicação, deu esse apoio para a Secretaria de Educação para que realizasse essas aulas dentro da Fundação TV Minas, com muita dificuldade em razão especificamente da falta de recursos humanos e equipamentos para isso, a Secretaria de Educação, então, solicitando nosso apoio, nós temos um apoio meramente técnico na licitação, é muito comum e praxe dentro do Estado um órgão público que tem expertise e conhecimento do negócio dar esse apoio a outro órgão. Eu faço licitação há mais de 30 anos e em inúmeros outros órgãos a gente praticou a licitação da mesma forma, um órgão dando apoio técnico para outro. Mas está lá estabelecido no edital a dotação orçamentária da Secretaria de Educação, está lá na minuta do edital, a minuta do contrato com a origem de contratação da Secretaria de Estado da Educação, o processo, o apoio da Rede Minas cessou até a adjudicação, então a MC deu apoio, o pregoeiro conduziu a sessão de licitação dentro do rito legal que o sistema estabelece e o processo então foi remetido para homologação e assinatura de contrato pela Secretaria de Estado de Educação. Então a gente não tem como responder por outra secretaria dizendo se eles vão realmente efetivar. com relação aos trabalhos e os cargos foram estabelecidos por aquela secretaria mesmo porque nós vamos daqui a pouco o Fábio vai falar aqui de toda a questão estrutural da empresa mineira de comunicação, da digitalização que vai viabilizar dois novos canais de educação para levar cultura, educação para todo o Estado de Minas Gerais e serão canais da Secretaria de Educação. Então todo esse bojo de servidores e de investimentos que a Secretaria de Educação vem fazendo tem por finalidade levar a termos as atividades finalísticas daquele órgão. Então com relação você me perguntou também com relação aos áudios todos os áudios estão disponíveis ao presidente do Conselho de Administração toda vez que um conselheiro solicita ele solicita ao presidente do Conselho e o presidente do Conselho nos formalizando a gente imediatamente atende ao presidente do Conselho. Então se fizerem requerimento ao presidente do Conselho tem que nos chegar e a gente imediatamente atende. Eu só fiquei com duas dúvidas. Primeira dúvida só para entender então. Foi de fato feito um compromisso do secretário de Cultura em relação à renegociação. do plano de carreira e depois quando foi encaminhado a quem faz a governança que seria a fazenda e autorização do confisso foi isso ele foi publicado. Mas considerando que houve a postura do agente público quando ele está num lugar como o de um secretário que se compromete num processo de negociação o diálogo é um processo de negociação com o sindicato com o coletivo de trabalhadores de que o processo seria negociado e aí foi as unidades que fazem a governança decidiram diferente ninguém achou que no mínimo uma devolutiva junto ao sindicato ou ao coletivo de trabalhadores teria sido importante para que o processo final fosse completamente diferente do que havia sido comprometido ou compromisso do secretário porque pela explicação eu compreendi que no final isso não dependeu do secretário de cultura mas ele foi o secretário que é em nome do governo cada secretário fala em nome do governo assume compromissos assume demandas encaminha então ele assumiu esse compromisso que depois outros setores fizeram diferente ou decidiram diferente essa decisão num processo de diálogo ou de negociação essa decisão de não renegociar ou de fazer diferente algo que impactaria nos trabalhadores não poderia ter tido uma devolutiva junto ao sindicato para daí ver que outros mecanismos porque teve uma greve nesse processo não teve não eu acompanhei essa audiência na verdade a primeira vez que essa audiência foi marcada ela foi marcada durante a greve e essa audiência não aconteceu porque houve a negociação e a negociação seja ela formalizada ou não você parte do pressuposto da palavra empenhada das partes o sindicato suspendeu a greve fiado num compromisso que depois se rompeu não foi o secretário que rompeu foi dito aqui não foi o secretário que rompeu quem faz a governança decidiu diferente mas a suspensão da greve ela se deu em função de um processo de negociação com o governo do estado independente de quem foi que fez qual foi o secretário então quer dizer você teve um movimento o movimento alcançou um processo de negociação que depois foi rompido e que inclusive fez a ruptura do que foi o motivo da suspensão da greve então em nenhum momento vocês avaliaram que deveria retomar essa mesa com o sindicato ou com o coletivo comando estou falando várias nomenclaturas gente que como eu não participo no dia a dia eu não incorrei nenhum erro mas então olha teve uma greve uma greve importante que teve forte apoio aqui da Assembleia inclusive muitos requerimentos e várias comissões aí a greve foi foi feita uma negociação essa negociação resultou na suspensão da greve aí depois o resultado da negociação não se efetivou foi rompido então opa estamos rompendo uma negociação então não seria ninguém pensou em fazer essa devolutiva de modo que retomasse um processo de negociação assim eu pergunto isso até porque eu tenho um histórico sindical eu tenho um lugar de classe trabalhadora então quer dizer o coletivo de trabalhadores se organiza conquista e depois aquilo conquistado se desfaz como se não tivesse sequer existido além de uma boa intenção na negociação porque assim firma acorda entre partes essa foi uma coisa que eu aprendi aqui na Assembleia Legislativa se eu converso com um presidente de comissão eu não preciso fazer um requerimento para que para que aquilo combinado aqui a gente cumpre quando rompe inclusive é um processo muito desgastante porque a gente faz discussões aqui em tempo real vocês acompanharam a parte de um pequeno momento de votação da comissão a gente conversa eu tinha uma emenda no projeto que talvez eu ganharia a emenda mas foi pensar olha vamos deixar para o segundo turno vamos avaliar melhor então quer dizer eu retirei no sentido da mediação para resolver que é uma das questões que eu aprendi aqui então vocês essa é uma dúvida sincera teve uma greve teve uma negociação uma negociação que suspendeu a greve o que foi negociado não foi cumprido que foi o que suspendeu a greve alguma retomada de negociação depois com os trabalhadores através do seu sindicato eu queria se você puder me esclarecer essa dúvida antes de eu passar para os próximos convidados claro claro exatamente isso deputada que você colocou o tempo inteiro registrado em ata registrado em documento os trabalhadores sabiam que haviam duas propostas uma com o o ensino com a inclusão de uma carreira de ensino médio outra sem a inclusão de carreira de ensino médio e que essas duas propostas eram só duas não tem dúvida de que qual que era o formato de cada uma e que essas nesse formato seria submetida ao a esses controles de governança né é aí então que acontece isso nesse interim em relação a essa questão justamente de prazo curto né de marco temporal de vedação eleitoral teve outras negociações com os empregados né que daí decorreu o acordo coletivo de trabalho que trouxe para esses empregados o mesmo percentual de aumento que ocorreu para os servidores do estado é um aumento de vale alimentação para esses empregados superior àqueles hoje vigente para os servidores públicos do estado que é de 50 reais sujeito a chegar até 75 reais mediante alcance de metas para esses empregados públicos foi houve a concessão e inclusive nessa nesse momento de muito de muita agilidade dentro dentro dos órgãos de governança porque o tempo né dessas questões eram muito curto em razão da data próxima de vedação né então talvez em razão disso é tudo isso que você falou né de ter retomado as conversas inclusive quando a gente estava conversando com o sindicato sobre essas questões de aumento de tanto do aumento de 10% quanto do vale alimentação que em determinado momento eles falam vamos retomar para a gente tentar ser retroativo a gente não tem tempo né então assim o tempo né pode ter contribuído para ser negativo nesse sentido tá então assim é uma foi uma questão mesmo de time que uma aconteceu na antivéspera da data de vedação e o outro na véspera da data da vedação eleitoral tá nós vamos dar continuidade aqui eu vou passar agora para as contribuições da Alina Patrícia Rocha Alina repórter da Rádio Confidência e conselheira da empresa mineira de comunicação para que ela também traga sua contribuição ao que é o debate boa tarde a todos boa tarde deputada eu vou passar a minha palavra para o Aloysio do sim porque ele vai ter que sair mais cedo e é muito importante que a fala dele porque ele é representante do fórum de comunicação pública bem então vamos inverter vamos passar agora para o Aloysio Lopes e a do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação em Minas Gerais Aluísio bem-vindo a palavra para suas considerações obrigado deputada Beatriz agradeço a minha colega pela compreensão peço um pouco de paciência dos colegas dos representantes também da TV porque eu gostaria de abordar antes de entrar no caso da TV Minas nesses poucos minutos um pouquinho do que nós entendemos por comunicação pública né então assim como todos sabem né a expressão comunicação pública ela está relacionada com os termos bens públicos recursos públicos mas principalmente o espaço público que é o espaço numa democracia é o espaço do debate é o espaço da deliberação das decisões compartilhadas né dos acordos políticos e da disputa também dos interesses privados dos interesses sociais né então a comunicação pública é como se fosse um indicador de qualidade para a democracia e vice-versa a democracia também é um indicador para a comunicação pública que se não fosse nesse ambiente né ela não ela não se instalaria né e nós estamos falando também em relação ao Estado das várias normativas que já existem conquistas internacionais e nacionais a garantir essa comunicação pública né por exemplo a lei de acesso à informação né que garante transparência nos atos do poder público institui direitos para os cidadãos de obter informações e pra que isso né pra que transparência pra vigiar o poder público pra vigiar os gestores eleitos de todos os poderes pra que eles não façam aquilo que não deve ser feito então é uma vacina contra a corrupção também e tá profundamente vinculado também aos conceitos de participação do Estado né que nas democracias representativas contemporâneas essa participação do cidadão não só através do poder legislativo de participação direta é uma conquista importante que alguns países com mais propriedade outros menos como o nosso infelizmente já que esse processo participativo foi interrompido no Brasil num momento político muito grave que nós sabemos né então a comunicação pública tá relacionada ao espaço público ao interesse público aos recursos públicos e a gestão pública e isso não se faz apenas com órgãos do Estado né isso faz na sociedade por exemplo na disputa sobre a mineração em Minas Gerais tem uma pesquisa recente importante que aponta por exemplo de como a comunicação cínica se sobrepõe à comunicação pública ao debate público por exemplo sobre os danos causados pelos crimes ambientais de Mariana e de Brumadinho e esse assunto é um assunto de comunicação pública sim porque o minério é um bem público porque há um relevante interesse público nesse assunto e porque o poder público também é acionado para resolver esse problema então no conceito amplo da comunicação pública não se refere apenas a comunicação estatal né então não é só não é só governo e os veículos de mídia isso não é só aqui evidentemente né os veículos de mídia exercem um papel muito importante na mediação disso que nós sabemos que já algumas décadas vivemos nessa mediação eletrônica né mas isso já acontecia antes com a imprensa escrita também e hoje muito mais com a internet então os veículos eles funcionam de mídia funcionam como importante elo para essa intermediação do debate público da deliberação pública né dos acordos públicos só que os veículos comerciais privados eles não são totalmente confiáveis como nós sabemos porque eles recebem as influências do mercado porque são negócios não é à toa que por exemplo no caso da radiodifusão brasileira a exemplo de muitos outros países a constituição da república estabelece sistemas diferentes de radiodifusão e complementares né que é o sistema estatal governo o sistema privado que é o comercial que é o predominante no Brasil e o sistema público que é muito incipiente no Brasil também né nós temos o caso da EBC criada com esse objetivo que infelizmente se estagnou e temos o caso aqui do debate e da disputa em relação a TV Minas que vem se dando há quase 30 anos praticamente desde a fundação dessa emissora né então a TV Minas enquanto empresa estatal vem sendo provocada e os diferentes governos para que ela seja democratizada do ponto de vista da sua gestão para que ela tenha um controle da sociedade e não o controle apenas de governo né e nós fizemos isso com várias tentativas de legislação né uma delas foi a ampliação do conselho curador que não conseguimos eu inclusive fui membro do conselho curador da fundação TV Minas de 16 a 18 né por exemplo na EBC nós tentamos ampliar os conselhos para a participação da sociedade para que seja no mínimo paritário mas o ideal é que fosse ideal o ideal é que fosse maioria inclusive né então por exemplo deputada o modelo de conselho curador da TV Minas está parecendo Copan lá tem representante da FIENG desde a sua criação né mas e a sociedade as instituições de educação populares defesa da criança do adolescente direitos humanos por que elas não entram poderia até não ter esse debate há 30 anos mas hoje esse debate já estamos atrasados há alguns anos nesse debate né o conselho de administração da EBC qual que é a autonomia de fato que ele tem né pelo já visto aqui não tem né não tem que as decisões dele são submetidas a gestão da administração direta então nós não estamos falando de emissoras públicas na verdade nós estamos falando de emissoras estatais que nós queremos defendemos e necessitamos né que sejam públicas de fato para garantir mais democracia para garantir cidadania para desenvolver política pública fomentar política pública de comunicação inclusive para educação para cultura né para o meio ambiente para atingir o interior né do estado com mais vigor com mais conteúdo e também para discutir os novos canais digitais possibilitados pela tecnologia digital adotado pelo Brasil no governo Lula inclusive que agora felizmente está chegando a sua fase final de implantação quais serão esses novos canais possíveis dois três não me lembro mais quantos são possíveis dentro dessa faixa serão ocupados como eles serão ocupados por quem com que recurso para que onde a sociedade entra nisso né quais são os recursos que mantém a TV Minas são só esses do tesouro mas e as verbas de publicidade que foi aprovado um percentual aqui na Assembleia Legislativa numa emenda inclusive da oposição que no primeiro ano administração direta nem estatais cumpriram esse repasse integral né talvez se tivesse mais transparência com participação da sociedade transparência sabemos todos depende inicialmente da informação talvez até a emissora tivesse mais recursos não tivesse com tanta dificuldade como se encontra agora e aí para terminar essa história da TV Minas tem muitos percalços realmente sempre em prejuízo dos servidores e da sociedade infelizmente me lembro nos anos 90 que eu acompanho a TV Minas desde que eu cheguei na cidade 29 de janeiro de 85 até quando as transmissões caíam diariamente porque não tinha equipamento e aí nos anos 90 criaram uma cooperativa mas a senhora como sindicalista também sabe que tem muitas cooperativas que são meio copergata então foi uma cooperativa foi um fracasso porque não era uma cooperativa de fato aí adotou-se um novo modelo de Mossipi antiga DTV com várias investigações que apontaram irregularidades etc no governo Aécio Anastasia encerrou esse processo e agora vem com essa contratação com recursos da educação para a produção de um programa dentro da grade da TV Minas um programa que vai ocupar quatro horas diárias e que vai contratar não só a produção do programa mas também de outras funções para as duas emissoras então isso é a terceirização sim claro que o gestor o contratante utiliza de vários subterfúgios que até existem mesmo para mascarar isso mas isso é uma terceirização o que que eu vejo como um grande problema é que na criação da EMC com a qual eu concordo com esse modelo institucional não foi resolvido ainda o primeiro requisito para instalação da EMC só corrigindo que a lei não extinguiu a Fundação TV Minas a lei previu que seria extinta a TV Minas não sei legalmente como ficou até porque no meu entendimento a concessão pertence ao Estado e não à Fundação mas eu acho que pode ser uma outra discussão então não foi resolvido o primeiro requisito para instalar a empresa mineira de comunicação que foi do seu quadro pessoal que foi da valorização do servidor e todos nós sabemos que para ter um serviço público de qualidade eu tenho que ter servidores bem remunerados é assim na educação é na saúde é na segurança pública e deve ser na comunicação também então no meu entendimento o conselho de administração da EMC deveria exercer sua autonomia e não autorizar essa contratação na forma que ela está sendo feita não só pelas irregularidades apontadas pelos sindicatos jornalistas mas também pelo formato dessa parceria e abrir essa discussão com os principais interessados obrigado boa tarde eu que agradeço Aloysio talvez valesse a pena também nós debatermos esse edital na comissão de educação ciência e tecnologia porque nós estamos enfrentando uma situação muito grave sabe assim tudo está com dinheiro do Fundeb somar Fundeb mãos dadas Fundeb não sei se esse edital também é Fundeb e o recurso do Fundeb que deveria ir para o salário das professoras aquele reajuste que o governador foi ao STF para impedir que seja praticado é o dinheiro do Fundeb então cada vez mais a gente compreende como é que o Fundeb está se desviando da sua finalidade e o porquê que está custeando outras questões eu vou passar para a nossa próxima convidada agradecendo pela aula que você nos deu sobre comunicação pública aqui acho que nós devemos pautar mais comunicação pública aqui na Assembleia Legislativa faz falta faz falta debater faz falta lembrar do porquê a comunicação é um direito e qual é o nosso papel inclusive como poder legislativo vamos articular mais esses debates aqui na casa nas comissões pertinentes eu vou então passar para a Lina Patrícia Rocha a Lina é repórter da Rádio Inconfidência e conselheira da empresa Neira de Comunicação mas me permita antes Lina registrar já está conosco aqui o deputado Jean Freire que é deputado do Partido dos Trabalhadores e membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa está aqui conosco Lina com a palavra para suas considerações boa tarde a todos boa tarde deputada muito obrigada por deixar esse espaço para que a gente possa esclarecer toda essa situação eu só queria fazer uma correção a partir de hoje eu sou ex-conselheira estive dois anos à frente do conselho eleita pelos trabalhadores com muito orgulho e hoje a partir de hoje um novo conselheiro já foi eleito ele é nomeado já saiu a nomeação dele e agora falta ser empossado eu queria agradecer muito a presença dos meus colegas da rádio e da TV Minas eu queria fazer um breve relato deputado se me permite porque a situação que a gente está vivendo lá na empresa e eu como representante do trabalhador eu acho que não só formalmente mas virou até uma questão de eu virei meio mãe de todo mundo e eu recebo isso com muita alegria porque eu sou mãezona mesmo a gente tem a sensação que a gente tem na empresa é que a gente entrou num concurso que hoje eles não querem que a gente esteja lá esse é uma sensação minha em primeiro lugar mas é uma sensação de todos aqueles que trabalham nesse lugar nós da Rádio Confidência há 15 anos e os servidores da TV Minas há pouco tempo todo dia tem alguém chorando as pessoas estão adoecendo nós estamos já com nós vamos já abrir um processo de assédio moral porque o assédio é constante sindicância onde o trabalhador não pode ter acesso a ata com o telefone desligado então é todo dia uma pressão é mudança de mesa é rindo nos corredores então essa é a nossa situação eu tive relatos de mais de um colega falando o seguinte eu estou sendo humilhado eu queria isso é muito importante a gente pontuar aqui porque antes de empresa a gente está falando de pessoas e eu e eu assumo essa responsabilidade por essas pessoas eu tive um câncer de mama e eu decidi a partir de ali daquele momento fui curada a partir daquele momento eu falei eu não vou passar minha vida em vão e eu assumi essa causa com muito orgulho por vocês também por mim mas por vocês e porque nós estamos falando isso eu falei dois anos no conselho nós estamos falando de um patrimônio público nós estamos falando de uma empresa pública nós não estamos falando de uma empresa privada não embora agora tem hora que é pública tem hora que é fundação tem hora que é empresa porque na hora que é conveniente é fundação na hora que é conveniente é empresa eu queria retomar aqui a partir da fala da diretora Kátia que eu não sabia que as comissões que o doutor Sheib procurador-geral do estado participava não eram oficiais embora a gente tenha a ata delas não sabia que eu precisava trazer essas atas a partir do momento que eu participei do Fico em Confidência e daí que eu fui eleita pelos meus colegas até emocionalmente como representante e fui eleita no conselho por isso eu comecei a participar e me engajar nessas comissões de trabalhador do plano de cargos e outras também relacionadas ao trabalhador como o conselho de ética as pessoas que estão chegando agora na empresa de comunicação que eu tenho respeito por todo mundo gente eu sempre tratei todo mundo com muito respeito quem me conhece sabe mas a gente sabe que serviço público quem não é de carreira vai e vem a gente sabe que isso aqui é uma passagem para quem está em cargo de comissão então eu decidi a partir daquele momento que eu entrei para a comissão junto com o doutor Sheib que enquanto esteve à frente do processo foi um processo muito honroso de discussões eu decidi que eu ia lutar pela pela carreira dos meus colegas da rádio em confidência que seriam agregados então na empresa mineira de comunicação e assim foi foi eleita para o conselho administrativo com o dobro dos votos dos votos do segundo candidato acho importante ressaltar isso e eu acho que cumpri o meu dever lá como representante cutucando cobrando e colocando aquilo que eu achava importante considerar dentro de uma empresa pública sempre com esse olhar para o trabalhador eu concordo com a Luísa eu não sou desfavorável à empresa com a mineira de comunicação desde que sejam respeitados as pessoas que são de origem dessa empresa seja rádio seja tv são pessoas que estão sendo massacradas ali dentro e que merecem respeito então foi houve esse processo todo que foi dois anos de representação frente aos trabalhadores eu fiz um trabalho de base que a direção deveria me agradecer porque a princípio ninguém acreditava que conselho ia dar em nada e eu fiz um trabalho de base porque é assim que eu acredito é assim que eu aprendi no sindicato fiz um trabalho de base para convencer as pessoas de que o conselho era importante e que ter representante no conselho era importante e isso foi o que eu levei para todo o meu tempo que eu permaneci lá nesses dois anos a ex presidente do conselho administrativo senhora eleonora que é da fundação João Pinheiro saiu e me falou saia desse conselho porque ele não é sério mas eu fui eleita e eu devo uma satisfação eu tenho três cartas de renúncia né Alessandra porque em muitos momentos eu falei isso aqui não é sério mesmo mas eu resisti porque eu resisti ao câncer eu resisti resisti e fui até o fim e aí nós construímos o que eu achei que era uma construção conjunta entre conselho sindicatos e trabalhadores para que esses trabalhadores fossem inseridos nesse plano que poderia não ser o melhor como a Alessandra falou que a gente queria mas era o plano que a gente considerava importante naquele momento e que as pessoas teriam ali carreiras até com chance de reenquadramento Fernando que é representante dos radialistas daqui ele sentou comigo vamos fazer juntos esse reenquadramento para que as pessoas tenham uma carreira aqui dentro e elas aceitaram a fazer cursos para se adequarem a essas novas carreiras e assim foi construído foi construído esse plano com muita luta não foi fácil porque desde o princípio a gente acreditou que havia um interesse específico em terceirização já com alguma carta marcada mas a gente foi construindo isso e temos aqui gente vários documentos entendeu que inclusive aqui a carta do sintético é o sindicato e também enviada para o sindicato dos jornalistas onde essa construção é feita conjuntamente pelo que eu entendo até onde eu estudei eu sou estudiosa o organograma do conselho a Luiz falou bem o conselho administrativo está acima da direção da empresa eu não sabia que esse conselho não tinha autonomia gente eu não sabia porque a gente aprovou uma ata com reenquadramento um PCS e ele foi publicado outro então eu sinto muito gente realmente vocês estavam certos meu trabalho de base foi em vão então é o seguinte de acordo com a diretora Kátia eu precisava de manifestar para o presidente do conselho que não está aqui eu não sei porque quem não deve não teme não mandou nenhum representante conversei com ele várias vezes ah estou com medo estou preocupado ah também não tem acesso a documentos blá 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 mas enfim não está aqui para falar exatamente o que aconteceu presidente do conselho administrativo que tem muitos poderes dentro de um conselho não está aqui e nós eu eu cadê deixa eu manifestei como foi dito pela diretora manifestei ao presidente do conselho solicitando apresado presidente do conselho administrativo da empresa mineira de comunicação senhor José de Oliveira Júnior meus estimados cumprimentos aos demais conselheiros porque eu sempre tive muito respeito viu gente como representante dos trabalhadores do conselho já que minha exoneração não foi publicada não tinha até então e também ter integrado as discussões desse IPCS durante anos gostaria de tirar algumas dúvidas que são pertinentes a mim como empregada pública e também aos demais conselheiros que integram esse colegiado não sei se é de conhecimento de todos os demais mas no sábado dia 2 de abril foi publicado no diário oficial o plano de cargos e salários da MC mas em versão diferente da aprovada pelo conselho administrativo dia 21 de dezembro de 2021 para minha surpresa a versão publicada retira do PCS os radialistas de nível médio enfim eu não vou ler tudo não mas no final eu peço para ele que eu tenha acesso a esse plano de cargos que esse plano de cargos a gravação deste dia a gravação eu peço para sanar algumas dúvidas porque que foi publicado um PCS diferente do aprovado peço as notas técnicas que é uma essa nota técnica está a sete chaves já pedimos a todos os lugares não tivemos nenhuma manifestação e por fim eu peço áudio também ao presidente do conselho administrativo e se ele não está me vendo agora espero José Júnior que você me veja em outro momento e que não venha me pedir desculpas solicito a gravação ao senhor José de Oliveira Júnior da reunião do conselho que aprova o PCS com reenquadramento em 21 de dezembro se o presidente tem que tem que atender ao pedido da conselheira estou aguardando o áudio então a partir daí e respondendo a sua pergunta deputada não houve nenhuma tentativa de acordo de conversa com os sindicatos não houve o que houve foi uma frustração muito grande de todos os trabalhadores é óbvio que a partir daí eles se sentem alijados desse quadro da MC nós temos aí um problema salarial também porque nós tivemos um reajuste que todos os servidores tiveram nós estamos há três anos sem reajuste por acordo coletivo porque nós somos empresa empresa de regime CLT que recolhe pelo INSS nós temos nós somos categoria e temos sindicato nós estávamos há três anos sem aumento e nós não conseguimos receber esse aumento que nos foi negado pela empresa e pela COFIN e que a gente foi para a justiça com ganhos sucessivos 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 todo dia alguém tem que fazer o pagamento e aí a gente tem essa questão salarial que eu vou passar porque os próximos capítulos eu vou deixar para a Brenda mas a gente tem então essa situação salarial onde é alguns servidores estão com um aumento salarial enorme a Alessandra falou e eu reitero não somos contra aumento mas não pode ser um aumento unilateral o aumento ou é para todo mundo ou não é para ninguém porque se tem alguém que está recebendo 50% nós também queremos todo mundo e vou deixar agora para minha colega Brenda porque a situação da Rede Minas é uma situação muito desconfortável porque foram criados cargos dentro do plano de cargos e salários e alguns servidores da TV Minas estão sendo convidados a irem como comissionados para a empresa mineira de comunicação em detrimento de outros que não sabem os seus futuros então é isso passo a palavra agora para Brenda muito obrigada aos meus colegas antes da Brenda Lina me permita eu vou passar para as considerações do deputado estadual doutor Jean Freire que está aqui conosco na audiência boa tarde deputado boa tarde deputada Beatriz primeiro lhe parabenizar por essa audiência cumprimentar todos aqui na mesa cumprimentar o sindicato todos os jornalistas cumprimentar cada servidor a cada servidora aqui presente fiz questão absoluta Beatriz de passar aqui de maneira muito rápida eu já peço desculpas porque eu tenho uma reunião agora às 4h30 mas eu não poderia deixar estava presidindo ali a sessão de plenário e solicitei a um colega para que terminasse lá de presidir a sessão para eu passar aqui para saudar vocês para parabenizar cada servidor cada servidora por essa audiência por essa luta e fica passando uns filmes aqui na imagem na cabeça da gente quando eu tinha meus 14 anos eu e mais dois colegas aos 14 anos a gente era de um grupo na igreja católica e dialogávamos sobre teologia da libertação sobre movimento fé e política nós criamos um jornalzinho 14 anos de idade que questionávamos o poder municipal que questionávamos o poder da câmara que questionávamos o poder estadual federal nós rodávamos num miógrafo de maneira escondida a gente saia distribuindo aquele jornal chamava a voz do povo e ali muitos achavam que eu ia fazer jornalismo uma profissão que eu admiro muito admiro a quem sabe e faz bem o uso dessa câmera aquela que está nos filmando de todo comunicador de toda comunicadora vocês são essenciais para uma democracia eu não segui eu fui ser médico é e um dos irmãos de uma família de nove que é o Omar Freire foi ser jornalista me apaixonei também pela fotografia e essa até hoje eu procuro fazer um pouco mas a comunicação sempre me chamou a atenção sempre me chamou a atenção dia 3 de maio passado onde a gente comemorava o dia mundial da liberdade de imprensa eu fiz questão absoluta de usar a tribuna e questionei o processo de licitação de terceirização sim nós tivemos com alguns servidores aqui presentes com o secretário ao qual eu tenho muito respeito o secretário Leônidas muita admiração com o vice-governador ao qual eu tenho muito respeito e foi nos prometido com a presença de vocês servidores da TV Minas da Rádio Confidência foi prometido que não teria terceirização eu me lembro muito bem daquela reunião durante várias horas amanhã e o que que a gente vê hoje quando eu fiquei sabendo de uma empresa que participou desse processo que ficou em segundo lugar e atuava no ramo de ar-condicionado isso nos choca isso nos choca pelo menos foi o que chegou até a mim e que a gente solicitou investigação e questionamos ao governo então várias pontuações que vão chegando até a gente o que está o governo investindo e eu queria não sei se já respondeu ou não a gente sabe que não está investindo mas eu queria saber dos representantes do governo se está investindo o Mino que tem que investir na comunicação e nesse dia 3 a gente ficou imaginando o que cada comunicador que cada jornalista cada profissional dessa área tem a comemorar o que que a gente tem a comemorar nesse mesmo dia após eu fazer a fala aqui quando eu cheguei na minha casa eu fui assistir um jornal falava que o Brasil estava crescendo no ranking né de 2021 2022 pra cá de falta de compromisso e respeito à comunicação é de não atuar na linha da liberdade de imprensa após o governo que aí está o Brasil só foi crescendo nesse ranking o Brasil só foi crescendo nesse ranking eu dizia agora há pouco ali no plenário como nós temos um governo que ataca a comunicação ainda mais deputada Beatriz quando é mulher quando é diferente pra uma jornalista como ataca a comunicação então o que que tinha a comemorar naquele dia o que que tinha a comemorar naquele dia nós não tínhamos muito mas nem por isso a gente deve parar de lutar porque vocês me permitam lhes chamar de comunicadores é um termo que eu gosto muito vocês que atuam nessa área de comunicação vocês são essenciais pra uma democracia a vocês que são profissionais dessa casa que está fazendo a filmagem que está fotografando que está ali lidando com o computador a cada canto desse estado nós só podemos ser ouvidos por causa de vocês na pandemia deputada Beatriz nós só podemos ser ouvidos por causa de vocês então parabéns parabéns e fica aqui esses questionamentos ao governo do estado por que isso pra mim está nítido e daquela reunião eu saí muito feliz daquela reunião porque o que nós ouvimos ali o compromisso que foi feito é que não haveria esse avanço até recebemos assim o secretário e o vice-governador ficaram surpresos de que não isso não está acontecendo isso não está acontecendo e a resposta foi que isso não está acontecendo não isso aconteceu e tem de avançar se a gente não atuar se os servidores não se juntarem se essa casa não fizer o que está fazendo aí questionando e fazendo audiências públicas olha a liberdade de imprensa mesmo com a liberdade de imprensa nós temos sim e toda profissão tem o que faz atua na sua profissão na minha também tem como médico o que atua de maneira correta o que não cumpre com o que deveria cumprir na imprensa também é assim com a liberdade de imprensa a gente tem quem faz uma boa comunicação e quem não faz agora eu vos pergunto e sem a liberdade de imprensa nós só teríamos o que faz a parte ruim nós só teríamos isso nós temos certeza por isso cada governo que entra e que não quer que as pessoas saibam da verdade de cada situação que ocorre no governo no estado que não quer uma liberdade de imprensa eles tentam fazer isso que eu estou vendo que está acontecendo então eu peço licença que eu tenho que sair mas agradeço a cada servidor a cada servidora aos do governo que estão aqui para dialogar e era interessante mas a gente sabe que não acontece porque o ideal seria que estivesse aqui no escalão o ideal seria que estivesse aqui no escalão para dialogar primeiro lugar se pudesse estar que não está era o governador e os que diretamente estão mais relacionados com isso que eu acredito do que vocês mas eu agradeço de estar aqui dialogando e vos peço vos peço para que se puderem interceder junto ao governo solicitar a quem é devido que parem de atacar os meios de comunicação que parem de atacar de certa maneira os servidores que parem de atacar e como agora a onda virou tire o pé ou sapatênis da minha serra que tire o pé e o sapatênis da rede minas da rádio em confidência é uma solicitação que eu faço e por fim mais uma vez agradecer e se aqui tiver algum profissional da rádio em confidência muito obrigado eu cresci ouvindo vocês o trabalho de vocês eu cresci numa simples casa no interior no vale de Jequichonha que a parede não chegava até o final do telhado então no nosso quarto a gente ouvia a rádio no quarto do meu pai às quatro cinco horas da manhã ouvi só coisas boas vocês tiveram vocês tiveram formação na minha vida vocês ajudaram com a minha formação política cultural vocês me ensinaram muito então agradeço a vocês rádio é uma coisa interessante eu gosto de TV também mas rádio é uma coisa interessante e sempre quando eu dou entrevista eu tento fazer com que a pessoa que está do outro lado me enxergue mesmo sendo no rádio pedir licença para entrar na sua casa pedir que nossa voz entre na sua casa e aquele aparelhinho tão pequenininho que muitos achavam que com advento da internet iria perder o valor não cada dia mais se renova se renova e se renova então muito obrigado a oportunidade de passar aqui deputada Beatriz viva viva a imprensa livre viva a TV Minas viva a rádio confidência muito obrigado obrigada deputado Jean Freire tem uma contribuição aqui que essa reunião é uma reunião interativa então as pessoas podem durante a reunião além de acompanhar pelas redes da Assembleia agora também está ao vivo na TV Assembleia pelo chat que fica disponível durante a audiência e a Márcia Bueno faz uma pergunta que também é minha realmente olha só ela diz o seguinte boa tarde gostaria de entender porque tanto a Fazenda quanto a Controladoria Geral do Estado afirmam que a empresa mineira de comunicação tem autonomia para definir e responder sobre o plano de cargos e salários e a EMC e a Secretaria de Cultura responsabilizam outros órgãos pelas decisões quanto ao documento as consultas foram feitas as referidas instâncias via lei de acesso à informação complementando a pergunta gostaria de saber como a EMC tem autonomia para aumentar os salários da diretoria na primeira reunião do Conselho de Administração da empresa mineira mesmo com os trabalhadores sem receberem reposição inflacionária há dois anos mas a mesma empresa não pode também via Conselho de Administração propor a aprovação do plano de cargos e salários negociados com os trabalhadores eu vou passar ainda falta o Fábio Caldeira que é diretor de captação projetos e parcerias da empresa mineira de comunicação que aqui está representando o presidente Sérgio Rodrigues Rodrigo Reis para trazer suas considerações se ele tiver condições de responder esse questionamento da Márcia Bueno muito pertinente eu queria entender uma outra questão o edital de licitação do Se Liga Educação ele então é de total responsabilidade da educação que vai atender as demandas da educação mas aqueles aquelas pessoas que prestarão o serviço somente prestarão o serviço para os programas da educação ou ficarão poderão prestar serviço para outras demandas ali também relacionadas a área afina para o qual a licitação está sendo feita eu fiquei com essa dúvida eu vou passar para o Fábio se não for você que puder nos responder uma das duas se a Simone ou a Kátia puderem responder e na sequência eu passo para a Brenda tá bem? Ok boa tarde deputada essas duas questões a Kátia esclarece de uma forma mais pertinente primeiramente eu queria cumprimentar todos aqui presentes aos que estão aqui nos estão presentes aqui nessa audiência representando a nossa empresa especificamente o Kelsio e a Aline da nossa diretoria de projetos pessoas da mais autoestima e consideração que eu aprendi a respeitar e considerar o comprometimento de vocês e dos demais servidores deputada primeiro eu gostaria de parabenizar o requerimento da senhora parabenizar a fala que a senhora teve introdutória sobre a importância da comunicação pública veja nós estamos num momento extremamente importante dessa empresa mineira de comunicação porque tudo que nós estamos discutindo aqui é da maior relevância mas ela tem um guarda-chuva que é a constituição da empresa como o Luísio diz de forma positiva era importante a constituição dessa empresa ou seja pegar duas instituições vamos dizer assim uma rádio confidência que é uma outorga comercial nem todo mundo sabe disso com a fundação TV Minas que é uma outorga educativa servidores com regime diferente remuneração diferente algo extremamente complexo e que nós estamos agora por isso que a Assembleia Legislativa é muito importante essa audiência e as demais que virão que nós estamos à disposição e os dirigentes que nos sucederão porque nós estamos vivendo um momento deputada fundamental de repensar a empresa devido a esse legado que nós estamos deixando até o final deste ano a continuidade da administração pública é importante porque é uma sucessão nós entregaremos a empresa melhor do que recebemos e assim sucessivamente então é um legado que nós gostaríamos de compartilhar com a senhora nessa comissão de administração pública extremamente importante porque nós teremos até o final deste ano a Rede Minas e a Rádio Confidência constituída em nome da EMC como uma das maiores empresas de comunicação do Estado porque nós estaremos em termos de TV nos 853 municípios de Minas Gerais com sinal digital por isso que é importante a Assembleia nos ajudar nós precisamos de debruçar nesse debate para a nova EMC que é uma nova etapa vejam vocês quando nós assumimos nessa gestão o sinal da Rede Minas chegava em 322 municípios do Estado numa atuação nossa com o governo federal no programa Digitaliza Brasil nós conseguimos colocar na primeira fase do programa porque só tinham estados do Nordeste Minas Gerais foi incluída com 470 municípios nessa fase e nós atuamos junto também ao governo do Estado deputada veja que importante para o restante dos municípios também terem um sinal digital isso não é uma política de governo é uma política de Estado o próximo governo o sequente as próximas gerações vão ter um legado que nós precisamos de debater conjuntamente e vejam senhores nos 853 municípios com o programa do Digitaliza inclusive deputada nós teremos dois canais exclusivos para educação 24 horas por dia 7 dias por semana então veja é o que eu estou dizendo gente a administração pública é uma sequência as coisas todas não são resolvidas da mesma forma que nós assumimos com uma legislação que ela naquele momento pode ter sido adequado deputada mas hoje os desafios que a AMC tem juntando remuneração de servidores a estrutura do conselho de administração do conselho curador são debates da ordem do dia porque nós não podemos entrar em 2023 o sinal digital gente ele será instalado até o final desse ano nos 853 municípios então a partir do ano que vem qual é a nova AMC que nós queremos com esses dois canais exclusivos para educação e aqui eu conversei inclusive com o deputado doutor Jean Freire para porque nesses 470 municípios o sinal digital a TV Assembleia inclusive estará também mas no restante dos municípios há ainda alguns municípios que talvez ela não esteja então vamos tentar atuar em conjunto deputada a Assembleia Legislativa com a AMC para aqueles municípios que nós estamos levando o sinal digital para a TV Assembleia também chegar porque o programa federal gente municípios até 50 mil habitantes foi o corte que o governo federal fez e veja algo extremamente importante porque o investimento é de cerca de 500 mil por município municípios ali nós tivemos as informações em Biaí um município de 8 mil habitantes que só tem um canal analógico as torres já estão lá instaladas nós instalaremos com o recurso do governo do estado em Serra da Saudade o menor município do estado e esse é um legado não desse apenas desse governo para as próximas gerações então é um grande debate repetindo parabenizo a senhora pelo requerimento e eu convido a senhora a comissão de administração pública e a assembleia legislativa nós precisamos de criar uma comissão para definir o novo arcabouço jurídico da EMC que envolve todas essas questões e a programação que nós estamos avançando cada vez mais numa programação atrativa porque veja não adianta nada gente nós temos uma programação atrativa se nós não chegamos no interior e a recíproca também não então agora nós estamos atuando até o final desse ano para o sinal chegar em todos os lares porque 97% das residências hoje tem TV com uma programação atrativa e a assembleia legislativa ela tem uma missão fundamental então juntamente com tudo isso remuneração de servidores a estrutura organizacional são pontos importantes mas eles estão dentro dessa questão macro então vejam vocês aliado a isso tudo um outro momento a gente pode debater com mais calma deputada nós estamos criando uma plataforma de streaming também nos próximos 30 a 60 dias que é a chamada MC Play que ela vai constar a programação nossa que as pessoas podem acessar em qualquer parte do mundo a hora que quiser com programações educativas nós estamos aí avançando nosso servidor Kelson da mais alta competência envolvimento o aplicativo para a rádio confidência então gente são muitos desafios que nós temos juntos concluindo a minha fala todos os pontos expostos aqui são importantes a importância da comunicação com a senhora expôs na abertura o que o Aloysio diz de uma forma muito muito certeira a questão da remuneração dos servidores plano de cargos salários que ele não é engessado é o atual pode ser repensado pode ser rediscutido no próximo governo e por aí vai e nós sabemos que esse é o ano eleitoral e há um certo comprometimento da discussões de políticas públicas atuação não só o parlamento daqui mas sendo o mundo inteiro no ano eleitoral mas nós estamos à disposição neste ano ainda para encabeçado pela comissão de administração pública iniciarmos ou complementarmos essa discussão porque ano que vem os servidores amplos não estarão lá e os efetivos sim e a população de Minas ela espera esse retorno satisfatório então é o que eu complementaria tudo que foi dito aqui deputada parabenizando e que nós estamos à disposição para todas as discussões pertinentes agora logicamente os canais da educação eles são da educação nós não temos envolvimento em conteúdo nós não temos esse envolvimento eles têm essa diretriz eles têm essa expertise inclusive no acordo com o governo federal quando nós conseguimos colocar Minas Gerais na primeira fase nós inclusive colocamos para eles nós precisamos de dois canais para a educação porque o formato a gente é multiprogramação vai o canal da Rede Minas e outros três um vai ficar com o governo federal e dois para a educação daqui de Minas então nós conseguimos garantir isso no Ministério das Comunicações estamos garantindo as outorgas que faltam ainda até o final do ano nós estamos logrando êxito porque em Minas Gerais eles mesmos falam os técnicos do Ministério está sendo feito o maior programa de inclusão educacional devido a nós termos 853 municípios até o final do ano com dois canais exclusivos para a educação isso é um legado para esta e para as próximas gerações então deputada obrigado pela oportunidade de estar aqui e eu acredito na perspicácia e na atuação eficaz da senhora junto a esta comissão que nós podemos avançar em várias discussões que quem vai ganhar com tudo é a população mineira é isso que eu gostaria de agregar e muito obrigado pela oportunidade obrigada Fábio eu vou utilizar então a minha a minha possibilidade de ajudar porque tem uma questão que é objeto dessa audiência nós estamos quase finalizando vamos ouvir ainda a Brenda Brenda mas há um impasse há um impasse colocado foi feita uma greve a greve ela é o último instrumento que um trabalhador utiliza de pressão o trabalhador ele não tem o poder econômico não tem o poder político ele tem um salário que é a venda da sua força de trabalho e quando nada mais dá certo se deflagra uma greve que foi o que aconteceu greve foi suspensa considerando uma negociação feita que no final ela não ela não se efetivou o prometido no negociado não se não se efetivou nós temos um impasse aqui nessa audiência e nós temos trazido demandas aqui para para as comissões na perspectiva inclusive da mediação e ainda nós não conseguimos achar uma uma alternativa porque teve teve uma greve teve um movimento o secretário todo secretário fala o nome do governador não é? Nausênico fala pelo governador assumiu um compromisso que depois outros setores descumpriram esse compromisso como é que nós vamos resolver isso? nós vamos ter algum encaminhamento a questão do áudio eu vou fazer requerimento também e o sindicato vou sugerir que faça essa dinâmica exatamente conforme foi sugerida aqui na audiência novamente mas nós temos um impasse porque não vai adiantar vou pegar o seu exemplo dois canais de comunicação eu ficaria super feliz se a professora na sala de aula estivesse feliz do que que vai nos valer? dois canais de comunicação da professora sendo atacada no STF no TJ no seu direito ao piso salarial percebe a contradição? as coisas as políticas elas se complementam quando você tem uma política importante de ter um espaço de comunicação com dois canais direcionados e focados na educação mas elas não se complementam quando você tem uma contradição de você ter a professora completamente desvalorizada a professora está completamente desvalorizada a professora lutou por uma legislação nós lutamos de 2009 a 2015 para ter a legislação do plano do piso salarial aqui em Minas e depois outra legislação em 2019 o governador está querendo destruir tudo 2018 desculpa o governador está querendo destruir tudo isso no TJ então qual é a eficácia de dois canais de comunicação se você não está investindo na professora dentro da sala de aula então qual é a eficácia de você ter essa grande empresa mineira de comunicação com seus servidores desvalorizados porque não vai adiantar vocês dizerem que eles estão valorizados se os servidores estão dizendo que tem problema e como é que a gente soluciona esses problemas porque eu acho que a nossa tarefa é essa a realidade é essa o diagnóstico são esses como é que nós saímos porque ninguém aqui tem a verdade absoluta mas como é que nós vamos sair dessa situação a pergunta final dessa audiência se nós vamos vai ser essa como é que nós vamos resolver essa demanda e a questão do se liga educação eu estou ficando cada vez mais preocupada porque isso é tudo da educação o recurso é da educação vocês deram um suporte você explicou muito didaticamente foi um suporte mas então vai conviver gente dentro da estrutura de comunicação do estado sendo pago com dinheiro da educação esse dinheiro da educação vai financiar trabalhador que vai trabalhar só no programa da educação ou daqui a pouco esse trabalhador também está sendo chamado para outras tarefas porque ele já está naquele espaço de trabalho entende como é que está ficando cada vez mais complexa a questão não é então não peraí esse programa eu não posso ir porque ele não é com dinheiro do fundego não vai acontecer isso até porque o trabalhador terceirizado é extremamente precarizado nós temos a gente convive muito perto com a terceirização a gente sabe da retirada de direitos a gente sabe da retirada de benefícios um contrato é sempre pior do que o outro então causa preocupação me causa muita preocupação a secretaria de estado da educação se utilizar da terceirização para construir programas por que que não construiu com servidores próprios me veio outra pergunta agora essa pergunta veio sem querer por que que não são os trabalhadores próprios que fazem esses programas o que que precisa solicitar eu penso por que que precisa solicitar você tem professor você tem pedagogo você tem escola de formação a educação tem escola de formação tem um nome certinho que me falhou a memória agora você tem os trabalhadores da área de comunicação todos não vou falar os cargos porque eu não sei de cor mas tem que faz tudo não tem por que que não são os trabalhadores que fazem esse programa o que é para solicitar por que que não investiu em mais gente efetiva própria para fortalecer a estrutura de comunicação do estado eu fiquei com essa dúvida eu não sei acho que talvez nós pudéssemos ouvir a Brenda e na sequência essas questões mas eu fiquei muito com essa dúvida por que que a educação está precisando gastar dinheiro para licitar algo sendo que ela poderia ter estrutura própria para fazê-lo não seria esta grande empresa mineira de comunicação que você está propondo essa parceria com a Assembleia não seria esse fortalecimento trabalhadores próprios com salários melhores cuidando do se liga na educação se liga na educação 2 se liga na educação 3 o que precisa licitar porque pedagogo tem professor tem o que mais nós temos na educação analista educacional com uma formação diversificada tem então nós temos quem produz ou se liga do ponto de vista do conteúdo e temos quem faça do ponto de vista técnico não é isso eu estou indo bem devagarzinho porque para ver se eu entendi tudo certinho então eu vou passar para a Brenda e na sequência eu passo para vocês aí vocês dividem porque tem a questão da autonomia do conselho para uma remuneração e não tem para outra essa questão por que não é feito com o pessoal próprio fica uma outra pergunta e a terceira esse impasse nós estamos com um impasse nós vamos finalizar o governo vai finalizar com essa grande ideia de uma reorganização da empresa mineira de comunicação deixando os trabalhadores para trás porque assim para a gente na administração direta vem um discurso vocês recebem em dia agora vocês estão recebendo em dia acabou o parcelamento estão pagando férias prêmio quando não tem nada para fazer ainda fala do fala do governo anterior mas assim essas coisas elas não trazem a valorização dos servidores trazem uma obrigação do serviço público do patrão seja ele público ou privado patrão que descumpriu estava errado em descumprir agora o patrão tem que pagar em dia e nós demonstramos no caso da educação que teve dinheiro sempre para pagar em dia a gente é que ajudava a pagar a folha de pagamento de outros setores no caso da educação você vê como a educação é solidária vou passar para a Brenda Marques Pena diretora da Associação de Servidores da Rede Minas seja bem-vinda com a palavra boa tarde obrigada deputada Beatriz Serqueira obrigada a todos os presentes que estão aqui nessa longa disposição que a gente está colocando em relação a empresa mineira de comunicação que ainda não está plenamente efetivada e ao contrário do que foi dito aqui a Fundação Rede Minas também ela não foi extinta ela tem uma lei inclusive eu tenho até o número dela aqui na lei 22.294 de 20 de setembro de 2016 uma véspera de primavera que a gente não vê florescer mais nada depois disso que foi o que uma pergunta que começou a surgir para a gente que é como se dará a migração dos servidores e o trabalho dos servidores da Rede Minas que fizeram um concurso em 2014 para prestar serviço público de comunicação pública para a Rede Minas e viram então sim sua carreira entrar em vacância o que significa não se pode mais fazer concurso público pela Fundação Rede Minas não é mais permitido através dessa lei fazer concurso pela Fundação Rede Minas e o que a gente viu nesse histórico que eu lembro exatamente quando eu tomei posse em 2014 estava tendo Copa no Brasil foi assim uma decepção para o Brasil e para a gente também que estava todo empolgado ali vamos fazer comunicação pública vamos prestar também foi uma decepção uma decepção porque o salário era baixo a gente viu isso no edital do concurso vimos mas a gente tinha esperança de ter correção a cada ano de ter uma melhor valorização de ter equalização da carga horária porque a carga horária ela era maior do que radialistas e jornalistas fazem e isso foi um processo de trabalho de todos nossos servidores estudamos muito para conseguir ver e conseguir ser valorizados em algumas coisas em relação a carga horária a gente conseguiu conquistou um decreto que ainda é precário porque um decreto não é uma lei e nesse decreto luta do sindicato dos jornalistas com sindipúblicos com o sindicato dos radialistas junto teve de fazer uma greve pequena greve também essa não durou tanto igual a última que realizamos esse ano ela a gente lutou então por uma carga horária que fosse compatível com o serviço de radialistas e também com os jornalistas porque esses profissionais eles atuam inclusive em outras rádios e tv explico por quê porque o salário é extremamente baixo quando a gente fez o concurso o salário era de 2.200 essa média para profissionais de nível superior e para profissionais de carreira técnica de nível médio era em torno de 1.200 e poucos reais era 1 hoje que representa um salário mínimo mas na época representava 2 está aí colegas que viveram esse momento entraram ganhando 2 salários mínimos e quem era analista entrou ganhando 3 salários e hoje ganham 1 salário e 2 salários para sustentar suas famílias eu falo por esse lugar do afeto de sustentação das famílias eu lembro certinho quando eu estava prestando concurso quando eu estava estudando para o concurso era assim amamentando do lado estudando com a pochila e tudo fazendo exercício tentando ler os livros e tudo do outro porque a gente está sim trabalhando temos uma missão da comunicação pública temos essa esperança de realizar com valorização mas tem sido muito difícil tem sido muito custoso a cada dia e há muitos colegas que estão tomando tarja preta há uns que tombaram no caminho que morreram teve sim cinegrafista que começou e tudo e foi tanta situação difícil que mal dava para comer que sim morreu no caminho muitos saíram do concurso público que entraram a metade foi embora foi embora porque o salário é realmente muito baixo extremamente as condições não são adequadas e a gente vê sim às vezes investimento em algum equipamento investimento agora no sinal mas e as pessoas e as pessoas que entregam esse trabalho aqui foi dito que não há uma intenção em fazer privatizações na TV mas essa ou na MC ou o que seja mas essa é uma história que é completamente contra uma narrativa da história a história é completamente diferente e aqui já agradeço meus colegas de ASPREM de diretoria da ASPREM e também de comissão que a gente lutou inclusive numa greve pedindo uma comissão de gestão de pessoas porque não existe um trabalho de gestão de pessoas adequado na MC não existe não é pensado no lado psicológico na questão da salubridade da saúde não é pago inclusive adicional de salubridade para os que lidam com equipamentos complicados ou que estão trabalhando em horários em turnos inadequados assim ou em turnos que teria que ter essa salubridade então são uma série de questões que precisam ser resolvidas e aqui a Assembleia é o local inclusive que se criou a lei do concurso público foi feita uma lei e essa lei ela parte muitas vezes do executivo mas ela passa pela Assembleia A Assembleia aprovou A Assembleia também que criou a empresa mineira de comunicação então por que não a gente trazer para essa casa uma pergunta muito importante qual o medo que os senhores e as senhoras que fazem essa gestão ou que são do governo tem de concurso público qual é o medo que vocês tem de concurso público porque na verdade o que a gente está vendo é que tem uma intenção o tempo todo desde o histórico de quando a TV foi criada na década de 80 inclusive essa história se mistura muito com a mim porque é mais ou menos a década que eu nasci e a Fundação Rede Minas tem passado por um histórico de descaso e terceirização de seus trabalhadores desde a sua criação após a criação na década de 80 com a composição de funcionários de Estado na década de 90 a Rede Minas passou por fazer uma terceirização praticamente todo o seu quadro funcional através de prestadores de serviço primeiro a terceirização através do sistema salesiano de vídeo aguenta aí gente que a história de tentativas de terceirização na TV é longa em vários períodos em diferentes governos depois a Fundação Renata Azevedo assumiu em seguida os trabalhadores foram contratados através de uma cooperativa Marcop e há alguns trabalhadores inclusive que viveram essa história gente que estão vivendo que são pessoas que vivem esses descasos esses simplesmente falta de valorização do serviço público e para então eles serem contratados através de contrato administrativo devido a esse contexto em 2004 a Fundação assinou um termo de ajuste de conduta um ataque com o Ministério Público se comprometendo a regularizar a situação de seus funcionários que eram quase todos terceirizados inclusive na atividade fim a Fundação tentou burlar esse ataque através da criação do Mocip ADTV alguns aqui colegas inclusive viveram essa história na humanidade viveram e depois fizeram o concurso público e passaram porque estudaram porque se comprometeram a continuar fazendo comunicação pública e absorveu assim a maioria dos funcionários e esses funcionários que tentaram depois prestar o concurso público eles tiveram de se submeter a salários muito baixos mas continuaram por quê? porque acreditam na comunicação pública mais uma vez terceirizando a atividade fim e por esse motivo em 2012 a Fundação foi multada num valor de quase 4 milhões de reais pelo Ministério Público e só assim depois de uma multa que ela foi obrigada a realizar o concurso público em 2013 e como que tentou fazer? fez um concurso público assim vamos fazer um concurso bem ruim mesmo com salário bem baixo porque todo mundo vai embora e realmente uma boa parte foi embora mas os resistentes continuam esses que muitas vezes tem situações assim de luta tão grande em suas vidas que não desistem fácil da luta nas palavras do procurador do Ministério Público do Trabalho Geraldo Imediato sobre a criação da EDTV como forma de evitar o provimento de cargos através de concurso a Rede Minas buscou tangenciar o cumprimento da obrigação de regularizar as contratações por meio de concurso público e criou ela própria em suas instalações na época na Avenida Nossa Senhora do Carmo Mossipe que serviu de mero instrumento para formalizar uma falsa parceria essa história parece que está tão parecida com o fito de associar seus colaboradores e fugir da relação de emprego e de trabalho meu tempo já está acabando eu queria colocar aqui alguns questionamentos inclusive que dizem respeito a parceria atual essa parceria com a educação que inclusive a gente sentou com o Leone e a gente falou assim por que não então fazer uma forma que tenha uma compensação para os trabalhadores para a gente trabalhar também para a educação para esses programas da educação mas tendo sim uma compensação para a gente ser multiplataforma essa foi uma luta e foi uma luta colocada na greve inclusive a gente fez uma greve que durou duas semanas e a gente não queria fazer uma greve que durou duas semanas mas foi necessário foi necessário inclusive para a gente conversar foi necessário para a gente encorajar uns aos outros a continuar porque muita gente estava querendo simplesmente desistir e jogar a toalha mas não a gente quis fazer isso para nos fortalecer e os questionamentos que ficam é esse presente edital agora apresentado com justificativa de contratação de funcionários para produzir o programa se liga na educação não seria uma nova forma de tangenciar o cumprimento da obrigação de regularizar as contratações por meio de concurso público outra pergunta que a gente precisa fazer o que será feito com os trabalhadores que fizeram um concurso público para prestar serviço sim de comunicação pública em TV não foi para fazer assessoria para o governo foi para não foi para prestar esse tipo de serviço a gente aceita fazer multiplataforma entendendo que essa é uma realidade da nossa profissão aceitamos mas precisamos de compensação para isso precisa de uma mudança da nossa lei de carreira porque se não tiver uma mudança da lei de carreira a gente nem pode realizar multiplataforma como é o que está sendo trabalhado e conversado será que não poderia ser feita uma parceria na educação nesse sentido ou parceria entre o governo ou até outras parcerias para que pudesse ser realmente valorizado os profissionais que são sim servidores públicos e qual é o medo de fazer concurso público essa é uma pergunta que a gente tem perguntado sem parar e outra qual vai ser a destinação dos servidores públicos e falar que foi destinado para a Secretaria de Cultura a gente não quer ir para a Secretaria de Cultura na verdade alguns até já foram porque estão se sentindo ameaçados alguns foram alvos de assédio várias coisas então acabaram indo mesmo mas não é isso que a gente quer a gente quer fazer comunicação pública na TV Minas e se for para fazer para a rádio em confidência também porque é uma comunicação pública a gente entende que isso aconteceu mas não entendemos a tamanho descaso desvalorização e o tempo todo tentar interseirizar algo que deveria ser uma atividade fim com serviço público a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei ressalvadas as nomeações para cargo de comissão declarado lei de livre nomeação e exoneração isso está no artigo 37 do que? da Constituição Federal e aí a Constituição Federal não está valendo mais? e isso determina que todos os cargos públicos devem ser providos de concurso público por favor espero que essa comissão de administração pública essa audiência pública sirva para elucidar essa questão onde está o concurso público isso que está se deflagrando aqui é sim um processo que tem indicação de burla de concurso e a gente não vai admitir isso Brenda obrigada nós temos aí vários questionamentos quem nos responderia? então Kátia então vamos lá gente eu acho que é necessário deputada a gente fazer algumas separações para conseguir fazer esclarecimentos quando você perguntou com relação por que que esses esses profissionais que ora a educação contrata para fazer o Se Liga na Educação não são os servidores da Fundação TV Minas quando esse programa começou no início da pandemia dentro da Fundação TV Minas já tem gente fazendo esse programa contratado de forma excepcional contratação temporária precária esse contrato que ora licitado para contratar uma empresa ele vai trazer para esses funcionários que já estão lá trabalhando de forma precarizada os direitos trabalhistas a empresa que os contratar e está lá previsto na minuta do contrato que é pública e do edital todos os encargos trabalhistas para que esses profissionais que hoje já fazem o Se Liga na Educação continuem fazendo mas tendo seus direitos trabalhistas resguardados me permita eles eram contratados direto pela pela educação não antes agora pela educação não e antes sempre sempre educação dizendo que a contratação na educação não não respeitava os direitos não é que não respeita os direitos as contratações foram feitas contratações temporárias com base no estado de calamidade por emergência sim mas em que essas contratações é contrato administrativo mas a minha pergunta é o seguinte em que essas contratações feitas diretamente no período de calamidade que era da pandemia elas são mais precárias do que agora via essa essa empresa contrato administrativo não tem FGTS não tem remuneração de férias não é isso contrato administrativo temporário é um contrato curto temporário administrativo com as bases de contrato administrativo né agora a contratação é de uma empresa que vai prestar esses serviços e que vai com todas as questões trabalhistas cumprir com as questões trabalhistas dos seus funcionários dá certo contrato é não eu compreendo é exatamente sim é exatamente por eu conhecer a realidade dos terceirizados porque a contratação de uma empresa vai fazer com que essas pessoas que prestaram serviço se tornam terceirizados quando você contrata uma empresa sim para a educação sim está terceirizados então eu estou tentando como eu conheço a realidade de terceirizados eu convivo com vários terceirizados a realidade dos terceirizados é a seguinte as empresas em geral terceirizados elas contratam por 11 meses demitem contratam de novo para não gerar o direito a férias então eu conheço terceirizados que trabalham anos sem tirar férias a outra a outro esquema é a empresa terceirizada fecha e aí outra vai ficando no lugar dessa fazendo com que os mesmos trabalhadores vão pulando de terceirizado em terceirizado mas como são novas novas empresas esses direitos eles são por lados eu estou é realmente um diálogo porque a vida do terceirizado não é a de todos os direitos garantidos ainda mais com a reforma trabalhista que possibilita o negociado prevalecer sobre o legislado não é isso negociado prevalecer sobre o legislado é porque a lógica no Brasil é hoje tem emprego mesmo que ruim a lógica do governo federal é essa antes emprego sem direitos do que direitos sem emprego não é isso que eles estão falando com a gente há anos então a gente teve uma reforma trabalhista eu estou até perguntando e eu vou chamar essa discussão na comissão de educação sobre essa licitação do se liga lá na comissão de educação aí nós vamos aprofundar a educação mas o que eu quero te dizer é isso mas eu entendi essas bases servidores da fundação TV Minas hoje produzem conteúdos da fundação TV Minas nós estamos aí com uma produção enorme de conteúdos do ponto de vista de cultura que abrange turismo educação uma série de fatos vários programas nossos hoje a fundação TV Minas ela saiu de uma produção restrita só a região metropolitana e estendeu seus braços para o interior de Minas Gerais aí mais uma dúvida então sim dessa ampliação importantíssima e que muito nos orgulha com essa ampliação e com essa forte produção de conteúdo qual foi o aumento de trabalhadores para que esse aumento de conteúdo pudesse acontecer aí que está justamente a questão é com esse corpo técnico nosso que nós produzimos de acordo com a nossa capacidade de produção né então assim eu não vou eu não eu não faço produções simultâneas na medida que a nossa grade está ocupada com cinco horas de produção da educação isso nos permite estender essa produção fazendo novos programas que alcançam o interior nós temos hoje mais de 300 cidades de Minas Gerais acordadas para que essa produção seja produção local apresentada na TV na Rede Minas que a Rede Minas antes ficava mesmo localizada aqui na região metropolitana então hoje a gente recebe produção do interior de música dança culinária todos os programas que são de produção da Rede Minas então de respondendo com relação a essa questão porque que os servidores da Rede Minas então não foram para a educação então é os servidores da Rede Minas hoje atuam dentro do escopo de programação e desse programação que é uma programação de cultura dentro do programa orçamentário da cultura com a destinação de todos os recursos para isso e isso tem se ampliado muito e isso é importante para o estado de Minas Gerais na medida que a gente busca no interior ouvir o mineiro se ver na televisão o mineiro reconhecer seus sostaques tanto na TV quanto na rádio o mineiro conhecer e poder exportar sua cultura culinária tanto na TV quanto na rádio e agora com a plataforma MC para o mundo então o mineiro não vai se ver só localmente como ele vai se ver porque tem mineiro em todo lugar do mundo ele vai se ver em todos os lugares do planeta e além de se ver não só os mineiros todo mundo poder nos enxergar então a nossa produção é uma produção muito rica muito grande com um sem número de conteúdo está aqui nosso diretor de conteúdo e programação se quiser complementar toda essa nossa produção voltando lá na MC você me perguntou também como é que pode ter tido aumento para a diretoria que o conselho de administração aprovou sem as outras instâncias se a gente buscar lá as atas do conselho de administração onde foi feita fusão de diretoria de empresa mineira de comunicação e de fundação TV Minas vocês vão ver que foi uma fusão inclusive com redução de despesa e unificou a diretoria antes tinha um presidente da Rádio Confidência um presidente da TV um diretor executivo da TV um diretor geral da MC hoje eu por exemplo no cargo diretora geral acumulo atribuições das duas diretorias esse trabalho de fusão dessas diretorias também foi submetido às instâncias superiores de governança da Secretaria da Fazenda e COFIN nada que o conselho de administração aprove não é submetido às instâncias superiores porque a governança de despesa de gastos dentro do Estado está com essas instâncias superiores está sendo bem didática para dizer que tudo isso aconteceu lá do mesmo formato agora então a minha pergunta então eu compreendi a pergunta na verdade foi da Márcia Bueno que nos mandou pelo chat então a minha pergunta então é a seguinte o plano de carreira que foi submetido ao conselho de administração foi aquele negociado com os trabalhadores sim e o trâmite exatamente chegou na instância superior a instância superior disse não não pode ser esse é aí submetido a instância de governança das estatais que emite nova técnica para subsidiar a decisão do COFIN é que nesse momento atendeu parcialmente porque aí deputada o plano de cargos salários não traz só o escopo das carreiras né ele traz benefícios de manutenção desse das carreiras que é já existentes é garantindo a vacância né que às vezes os servidores não são demitidos é garantido a vacância os aumentos desses empregados públicos decorrem de acordos coletivos de trabalho como o assinado agora no dia 31 de março né então todos esses empregados mantidos dentro das carreiras da MC tiveram aumento coletivo de trabalho e nada impede que na sequência quando você falou então nós temos um impasse né isso é definitivo morreu não se faz mais nada a gente tem dito que esse trabalho todo que vem lá desde 2016 sem nenhuma solução sem o plano de cargos salários evoluir né uma coisa que não evoluía de forma alguma é um programa ganha-ganha né então hoje tem uma carreira estruturada dentro da MC de multiplataforma que é uma carreira que reúne as atividades de rádio TV e outros meios de comunicação porque a comunicação ela não se faz segmentada ela está estruturada né eu ouvi aqui o tempo inteiro da necessidade de uma comunicação fortalecida e ela se fortalece quando ela reúne dentro da empresa mineira de comunicação essa carreira multiplataforma é que temos formas de agregar os servidores da Fundação TV Minas ora o ingresso em carreiras também foi dito aqui só se dá por meio de concurso público equiparação salarial entre os servidores da Fundação TV Minas e a empresa mineira de comunicação ele se dará quando cessar a questão da lei de responsabilidade fiscal a vedação hoje advém da lei de responsabilidade fiscal que nos impede tanto de aumento ou de equiparação porque isso obviamente geraria o efeito cascata porque se tivesse aumento apenas para essa carreira dos servidores da Fundação Minas todas as demais carreiras do Estado também demandariam essa mesma questão mas a vedação especial é em razão da lei de responsabilidade fiscal e ainda que fosse um assim eu sou da carreira da seguridade então todo mundo vai querer o mesmo aumento então a sequência do plano de clases salários eu queria te esclarecer isso no futuro pode ser editado e essas carreiras serem incorporadas pode ser passada a vedação período de vedação eleitoral e período de vedação de lei de responsabilidade pode ser editado e essas negociações são essas são permanentes elas não cessam e fecham as portas e não existe mais né então existe o plano de clases salário ele pode legalmente ser editado tá e no futuro essas carreiras também de ensino médio se assim entender todo o conjunto né de governança do estado então o nosso impedimento hoje é de levar né nesse período de vedação eleitoral é levar alguma demanda porque tem imposição legal que nos veda o plano de carreira nem os radialistas concursados deixa eu só fazer uma pergunta anterior a carreira dos servidores da fundação TV Minas é uma carreira própria da fundação TV Minas é uma carreira é uma carreira própria deixa eu fazer uma só a diretoria é eu vou deixa eu fazer uma pergunta vamos lá porque é importante inclusive que todas as falas sejam no microfone para que possa para ter um registro e a gente ter os encaminhamentos o plano de carreira que as instâncias superiores aprovaram foi sem o ensino médio exato é o plano de carreira e hoje tem sem o ensino médio somente da Rádio da MC da MC e hoje então não existem trabalhadores com ensino médio estão lá garantidos seus empregos e com a remuneração com aumento previsto em acordo coletivo de trabalho vou fazer uma pergunta anterior uma outra pergunta então para eu compreender as funções que são desses profissionais de nível médio que hoje não estão na carreira eles essas funções deixaram de existir deixar de existir como no plano de caro e salário elas não estão não é no plano na vida na prática elas se mantêm no formato do que eles entraram no concurso porque no concurso está lá a especificidade na AP minha pergunta não é a minha pergunta é a seguinte o plano de carreira atual aprovado pelas instâncias superiores retirou o ensino médio isso é um ponto de conflito os servidores que são de nível médio eles estão eles continuam lá a minha pergunta não é para os que estão a minha pergunta é as funções desses profissionais que são de nível médio essas funções deixaram de existir não ok não então elas serão feitas por quem sendo que não existe mais cargos de nível médio elas serão feitas por eles em condição de vacância até que eles se aposentem esse universo esse marco de tempo tá então de hoje até 15 anos futuros eu tenho essas pessoas fazendo essas atividades ninguém aposenta nem morre em 15 anos exatamente aposentadoria é um marco de previsão de aposentadorias em 15 anos ninguém aposenta antes ninguém morre antes morrer é né aí é em qualquer tempo agora de aposentadoria mas então quando esses cargos quando as pessoas deixarem de existir nesses cargos quem fará essas funções até lá a comunicação pública ela é dinâmica ela é inovadora nós temos aí até Orkut voltando temos aí plataforma de streaming nada que se pensava 15 anos atrás né aí é um exercício de futuro né então mas daqui até 15 anos como meu cargo meu cargo no Ipseng tá em vacância o dia que eu sair ou morrer ninguém entra no meu lugar já tem 40 anos que eu tô aqui mas a lógica eu agradeço eu vou passar Alessandra mas por que que eu fiz didaticamente essas perguntas porque quando o cargo deixa de existir ele deixará de ser preenchido diretamente assim a meia hora atrás uma hora atrás nos foi dito não não temos política de terceirização mas essa é uma política de terceirização na medida em que você precisará dessas funções e elas não estão mais previstas no plano de carreira você não pode contratar diretamente e você não poderá fazer concurso então você tá direcionando no mínimo de médio prazo né não acho que todos morreram amanhã nem todos se aposentaram amanhã mas de médio prazo você está você está focando numa política de médio prazo que ela é de terceirização porque a mesma luta que a gente faz com outros cargos quando eles deixam de existir na estrutura direta do Estado e a necessidade do trabalho permanece quem fará esse trabalho depois se não é ninguém que está na não tem mais o cargo no plano de carreira então eu não entendi errado vou passar para as considerações da Alessandra eu gostaria de esclarecer algumas coisas bom primeiro sobre a Cátia está insistindo em dizer aqui que é um acordo coletivo isso é uma meia verdade a empresa mineira de comunicação a rede a rádio confidência especialmente está sendo alvo de várias ações na justiça porque eles não cumprem a legislação trabalhista a empresa é uma empresa com CNPJ existem acordos trabalhistas firmados 2019 2020 2021 e a empresa não cumpre foi condenada várias vezes na justiça e um dos argumentos que eles usam na justiça para não cumprir o acordo e nem convenção coletiva é lei de responsabilidade fiscal todos rechaçados pela justiça a justiça é muito clara é uma empresa de administração pública patrimônio próprio responsável pelas suas finanças então a lei de responsabilidade fiscal não se aplica nesse caso todas as sentenças judiciais são nesse sentido alegam nas sentenças judiciais por não cumprimento da convenção coletiva uma empresa pública não cumpre a legislação trabalhista essa é a realidade foi condenada em todas as ações até agora algumas já em instância superior mandando cumprir a convenção coletiva dizendo que a lei de responsabilidade não se aplica e que o ônus de uma empresa privada por não ter recurso não pode ser repassado pelo trabalhador por isso foi assinado um acordo coletivo por isso só por esse motivo só por esse motivo depois de ações na justiça para evitar várias outras condenações futuras para frente isso é uma coisa que é importante dizer em relação aos cargos que eles retiraram foi feito um plano de cargos e salários que exclui do plano a categoria mais importante dentro da rádio os radialistas as pessoas que colocam a rádio no ar elas não estão contempladas nesse plano e não é verdade que esse plano excluiu as carreiras de ensino médio porque o locutor é uma carreira de ensino médio passou para o concurso de ensino médio a legislação do radialista não exige curso superior não existe e os locutores foram enquadrados no plano então existem duas categorias que eles querem o grosso do trabalhador de ensino médio foi retirado do plano os locutores permaneceram todos eles são carreiras de ensino médio segundo esse plano tem em seu artigo 12 um plano direcionado uma redação direcionada para que a diretoria da AMC comissionada se beneficie do plano a diretoria tem direito a trazer toda a carreira pública para dentro de uma empresa privada optar por um aumento optar pela escolha do salário que ele quer e ainda aumentou o salário em 50% então a diretora Kátia que está aqui o salário dela subiu de 13 para 22 com o PCS sendo que o trabalhador concursado radialista que põe a rádio no ar não teve um crescimento de 3% o plano prevê 3% esse 3% não foi pago para quem é de ensino médio excetuando os locutores quando foi discutido o PCS lá pela primeira vez foi apresentado um relatório feito aqui até pelo diretor técnico que está aqui Edson Siquara propondo a terceirização das carreiras coincidentemente todas as terceirizações que estão naquele documento relatado pela gente pela conselheira Lina Rocha são as funções que serão terceirizadas pela Rede Minas no plano de cargos e salários inicial previsto que a Kátia disse que tinham dois planos em tramitação não é verdade teve um primeiro plano que foi aprovado nós contestamos esse plano foi combinado que seria feito outro a única diferença é que tirou-se a palavra terceirização do primeiro aprovou-se um segundo plano valendo no dia 21 de dezembro ele não foi respeitado e o conselho não foi chamado novamente para deliberar sobre o plano o conselho não foi chamado as entidades de classe não foram chamadas e o Ministério Público do Trabalho que acompanhou não foi comunicado então esse plano tem só um objetivo garantir a carreira ótima com salários bons da diretoria comissionada excluir os concursados radialistas permanecendo só os radialistas locutores para futuramente terceirizar esse é o plano isso está muito claro para a gente então isso não procede e criar cargo de comissão o plano criou 57 cargos de comissão o plano de cargos e salários criou 57 cargos em comissão numa tacada só então essa é a intenção encher a Rede Minas de cargo comissionado com salários elevados salários justos enquanto o trabalhador concursado fica de fora do plano então que isso fique muito claro aqui porque não é é um tratamento diferenciado para uns para uns não vale o ensino médio para uns o ensino médio tem que ser retirado mas a parte do ensino médio permanece dentro do plano e já que esse plano que foi aprovado pelo conselho no dia 21 de dezembro não foi referendado pela COFIN deveria voltar para o conselho de administração deveria voltar para o conselho de administração para ser analisado e a empresa e a empresa deveria se tivesse coragem hombridade respeito com o trabalhador deveria ter tido a coragem de antes de publicar um plano em desacordo com o que foi apresentado para o trabalhador chamar o trabalhador explicar o que aconteceu chamar as entidades de classe explicar o que aconteceu não fazer o que está fazendo escondendo áudios a gente desafia aqui nós desafiamos a empresa a apresentar os áudios que nós já solicitamos para o presidente do conselho de administração da empresa essa solicitação foi feita foi feita pela então conselheira exonerada hoje gente foi ótimo uma coisa de concreto já conquistamos aqui o conselho que estava inoperante sem nomeação com prazo de convocação atrasada talvez volte a funcionar para que isso seja esclarecido nós desafiamos desafiamos o comando da rádio a entregar para a gente os áudios e as notas técnicas porque quem não deve não teme quem não deve não teme qual o motivo da conselheira não ter acesso a uma nota técnica que justifica a aprovação de um plano qual a explicação para isso qual a explicação para uma conselheira pedir um áudio que ela já obteve outras vezes e não ter nenhum retorno nem para eu dizer assim esse áudio não temos nenhum retorno qual o motivo que precisamos saber também de uma licitação orçada em 20 milhões no mesmo dia o tribunal de justiça fez uma licitação parecida apareceu um só proponente sendo que a terceirização é uma coisa que se espalha em toda Minas Gerais em todos os poderes por que foi reduzido de 5 para 3 o percentual por que uma empresa de ar-condicionado estava participando desse certame por que uma empresa de engenharia participa de um certame de comunicação pode participar pode é normal é normal a pergunta que a gente faz né então não é verdade o que está acontecendo a gente gostaria de deixar isso registrado aqui registrado que o que está vendo é uma discriminação da empresa contra o servidor concursado de nível médio radialista locutor não é discriminado servidor concursado que vai ter a carreira congelada aí falam assim ah mas você vai ter os seus aumentos pela cct aí eu pergunto qual cct qual cct porque a cct foi assinada esse ano e as que passaram e os percentuais do ano passado a perda é de 30% a cct assinada é de 11% é de 10% qual é aí com um detalhe não pode negociar a cct no ano que vem então não é verdade isso o trabalhador concursado excluído do plano vai ficar com o salário congelado ou ele vai sair porque morreu ou porque aposentou ou ele vai sair como acontece com a rede de minas o salário vai ficar tão baixo tão baixo que não vai não vai compensar trabalhar e aí põe-se uma empresa privada no lugar ganhando em cima de uma contratação sem oferecer nada sem produzir terceirização é atravessador nós não concordamos não vamos aceitar e esperamos que o Ministério Público do Trabalho faça algo e esperamos que em relação à licitação Tribunal de Contas e Ministério Público se pronunciem também eu quero eu busquei durante toda essa audiência cumprir uma tarefa de ir buscando solução apontei as principais questões acho que a gente sai com algumas dificuldades ainda dessa audiência então eu queria apresentar para vocês o seguinte nós vamos apresentar um requerimento aqui na comissão para que seja disponibilizado encaminhado a comissão os áudios e as notas técnicas as notas técnicas conforme apresentado aqui durante os nossos debates esse vai ser um encaminhamento o segundo encaminhamento é pela realização de concurso público e eu vou pedir também um levantamento da real necessidade de modo que a gente consiga entender por que que está se optando sempre está se optando por licitação e contratação que é a terceirização em detrimento do fortalecimento da comunicação dos servidores públicos dos trabalhadores públicos eu fui dialogando para a gente que compreendendo então em que pese eles eram administrativos agora eles terão os direitos respeitados as terceirizadas não fazem isso elas não fazem por que que não são os próprios por que que a gente não fortalece próprio essa questão não ficou não ficou resolvida que foi uma opção a licitação não é então é a questão do fortalecimento do concurso público e com o levantamento da real necessidade de servidores próprios de trabalhadores próprios o terceiro encaminhamento será em relação ao plano de carreira que esse processo possa ser revisto e os apontamentos feitos durante essa audiência possam ser objeto de uma nova negociação com o sindicato ou a comissão que os trabalhadores determinaram eu estou verificando a consultoria nós temos na assembleia poder de convocação do presidente do conselho de administração porque essa questão dos áudios e das notas técnicas ficou muito estranho nos pede dessa forma que dessa forma terão o pessoal acabou de dizer nós pedimos nem resposta tivemos nem resposta tivemos nem resposta tivemos ou seja por que que não informou a quem pediu o áudio e quem pediu as notas técnicas olha proceda desta forma para que você tenha o acesso a essas informações não há nada que explique notas técnicas que fundamentam a administração pública seja ela direta indireta enfim não ter as pessoas não terem acesso então nós vamos eu vou verificar se nós temos aqui regimentalmente condições de convocação vou aguardar até a próxima semana para ver se essa solicitação dos áudios e das notas técnicas sejam encaminhadas se não forem e nós tivermos condições de convocação nós o faremos então esse é o outro encaminhamento a questão da licitação do se liga educação eu vou propor uma audiência na comissão de educação de modo que a gente possa discutir o seu conteúdo qual é o recurso aqui ficou esclarecido que é da educação então qual é o recurso de repente a do Fundeb nós nem estamos sabendo não sei nós precisamos nós não temos o estado não tem uma conta do Fundeb não tem uma conta o dinheiro do Fundeb cai cai né literalmente cai em vários lugares porque vem para o tesouro você não tem um lugar transparente você tem que sair correndo caçando qual é a fonte qual é a fonte assim a gente vai descobrindo para onde está o dinheiro do Fundeb então vou fazer esses encaminhamentos pergunto ao sindicato que foi quem nos solicitou essa audiência se esses encaminhamentos a princípio dão conta são suficientes para que nós possamos dar sequência às discussões aqui nos atendem demais nós temos muito interesse na nota técnica nos áudios e na discussão sobre o Se Liga na Educação destrinchando o edital e o contrato caso ele venha a ser assinado e seu funcionamento e administração eu pergunto a Simone Kátia ou Fábio se querem fazer alguma consideração final após esses encaminhamentos tranquilo perfeito deputada quem está aqui oi eu reitero a importância desses requerimentos e no momento oportuno da gente ter uma discussão um pouco mais profunda desse desafio da empresa para o ano que vem que envolve esses elementos aqui importantes de curtíssimo prazo e outros de médio prazo que nos preocupam enquanto cidadãos inclusive uma empresa que ela vai ser uma estrutura muito forte em Minas Gerais e nós precisamos de repensar juntos um momento no médio e longo prazo é o que eu sugiro para a senhora no momento oportuno a gente volta a ter esse diálogo entre a sociedade civil os servidores a empresa e a Assembleia Legislativa nós aqui na Assembleia estamos à disposição eu pergunto se algum convidado que está participando gostaria de fazer o uso da palavra eu deveria por favor se eu preciso se apresentar fazer o uso da palavra ali ó aquele microfone se eu puder ter em torno de três minutos não sou bom no microfone não mas não é minha área mas é de ser radialista é o seguinte nessas colocações mais pertinho do plano que no sindicato radialista participou quem é o senhor ah desculpa sou o Fernando estou na diretoria do sindicato radialista com relação ao plano de cargo e salário lógico eu participei inclusive com a presença da doutora Caixa doutora Elaine e eu deixei bem claro gente a rádio é uma empresa que quem trabalha é radialista a maioria dos trabalhadores é radialista então como que você deixa fora de um plano de cargo e salário os trabalhadores radialistas então é uma coisa sem sentido e até nas negociações que nós fizemos parece até o final que o pessoal já tinha entendido isso já tinha tudo aprovado por surpresa minha doutora Cátia fala agora que ela levou dois dois planos então ela foi você falou eu levei eles escolheram um plano falou tá gravado eu levei o plano com os radialistas e o plano sem os radialistas quer dizer falou tá gravado mas então foi de má fé porque não foi isso que nós fizemos até que se lá aprovasse um plano que não chegou pra eles era uma outra discussão mas você levou dois planos né então quem aprovou a parte de finanças ela está no papel dela vou aprovar o que melhor pra mim né então se você tem essa opção e não foi isso nós trabalhamos o tempo todo para com os radialistas e só reforçar aqui Bia que essa parte de terceirização e você sabe muito bem esses meninos que estão aí ó você sabe o que eles passaram eles tem um trabalho aqui de anos e foi cortado desses meninos o ticket e assistência médica com a Plansu que é a nova empresa terceirizada que foi aprovada aqui dentro dessa casa eu sei que você foi contra a gente tem essa informação lógico mas na comissão inclusive de quem determinava isso que eu tenho essa informação é muito triste isso mas é um deputado uma pessoa nessa reunião falou mas nós não podemos tirar os direitos dessa turma que já tem há anos esse deputado que eu não vou falar o nome porque eu não tenho prova mas chegou para mim o trabalhador você me desculpa meu trabalhador tem que se fuder é assim mesmo que funciona de um deputado aqui então assim é nesse ponto o que eles querem é nada mais do que isso essa parte de que o radialista não vai participar do plano de cargo salário e vai ficar até morrer que isso cara é um absurdo isso é um absurdo você não vai ter você vai ter um aumento ah eles vão ter um aumento pelo acordo ou pela convenção como? se tem três anos quatro que eles eles não cumprem então nem esse aumento eles vão ter então é isso que a gente queria e queria deixar também claro o sindicato do radialista através do advogado está entrando com embargo contra esse plano de cargo salário a parte jurídica eu não sei o que vai acontecer mas essa semana nós estamos entrando a parte legal contra esse plano que foi aprovado mas é só isso obrigado obrigada tem umas participações que nos chegaram o primeiro da Márcia Bueno eu vou ler enquanto pode ir vou me permitir uma réplica como a MC pode dispor sobre recursos públicos segundo interesses particulares dos diretores sem critérios objetivos quais são esses critérios para achar quanto vale um salário de diretor a Jarbas Belchior de Belo Horizonte ele diz o seguinte são duas participações informações sobre a migração do AM como anda a rádio está realizando a migração ele pergunta porque o parecer técnico da GE esclarecendo as nove possibilidades de aumento de remuneração sem aumento de salário não foram acatadas o IndiSol de Passos minha qualificação é radialista noticiarista e comunicador multimídia dirijo a fundação da TV IndiSol Independência Solidária de Passos estamos renovando a filiação a Rede Minas administro parcerias na TV para estágios obrigatórios e remunerados de estagiários peço a nossos representantes classistas além Assembleia Legislativa que apoiem inédita interiorização da comunicação que a MC Rede Minas está fazendo nós apoiamos não apoiamos? nós apoiamos nós apoiamos o que nós não queremos é que é que nenhum nenhum setor fique sem o correto plano de carreira um plano de carreira negociado e acordado e construído com a categoria e o que nós não queremos é nenhuma precarização das relações de trabalho aí a gente cuida para que isso não aconteça mas a interiorização da comunicação sim somos todos favoráveis inclusive uma sugestão que até no futuro concurso público que é o necessário para a MC possa se prever inclusive profissionais no interior isso é muito importante eu trabalhei por exemplo na TV Alterosa a gente tinha sucursais no interior por quê? porque assim você faz comunicação no interior e não precarizando muitas vezes não tem nem o adequado como é que fala remuneração para o trabalhador que vai fazer no interior tem que submeter a viagem essas coisas o ideal é que se tenham inclusive trabalhadores no interior alocado em pontos estratégicos isso é muito importante que se tenha num concurso público a última participação é do Raul de Belo Horizonte olá boa tarde a todos aproveito para lembrar mais uma conquista do jornalismo da Rede Minas ou melhor conquistas na última sexta-feira dia 6 foi divulgada a lista de vencedores da décima edição do prêmio CDL BH de jornalista e a Rede Minas marcou presença e levou três prêmios é esse o reconhecimento ao servidor trabalha ganhando mil trezentos e cinquenta reais a pergunta dele na verdade é essa é esse o reconhecimento ao servidor que trabalha ganhando mil trezentos e cinquenta reais quer fazer uso da palavra por favor se apresente traga suas considerações meu nome tá dando pra ouvir meu nome é Simone de Paula Rego que temos mais Simone na TV eu sou diretora e roteirista e como o Fábio disse Fábio Caldeira eu acho que eu e todos os meus colegas a gente fica feliz de trabalhar numa emissora que tá conseguindo estender o seu seu sinal atingir né essa Minas Gerais tão grande a gente não quer ser só a TV contorno a gente fica feliz com isso a gente só gostaria isso eu acho que eu tô falando por todos os meus colegas que esse mesmo empenho na ampliação do sinal na tecnologia na compra de equipamentos fosse também direcionada pra valorização de quem faz essa TV porque sem a gente não vai ter TV não adianta não vai chegar não adianta cobrir Minas inteiro não adianta a gente ter a tecnologia mais avançada vocês não vão ter TV tá então a gente só gostaria de ver esse empenho pra nossa causa que é a causa do servidor que tá sete anos sem aumento gente que assim eu tenho quase 30 anos de TV tem vários colegas muito experientes eu já passei por várias emissoras no meu caso São Paulo de BH e a gente tá nessa TV por ideologia porque é uma TV cultural é uma TV que ela tem o que dizer só que eu gostaria só que vocês se empenhassem um pouco nisso que é o dia a dia que é pagar conta que é ter dignidade pra trabalhar e não essa divisão como a gente vê aqui os funcionários de um lado e a diretoria as chefias do outro isso é muito triste eu acho que eu acho que essa relação não tá boa não tá legal eu gostaria que vocês repensassem ao invés de ficarem se justificando por que que vai ter o concurso vai entrar um diretor ganhando o dobro do que eu ganho por que que o PCC o plano de cargos e salários a gente fez greve a gente parou a greve porque né foi nosso único instrumento né gente ninguém gosta de fazer greve mas por que que a gente parou a greve porque opa resolvemos beleza foi combinado aí depois é publicado outra coisa isso é muito feio eu gostaria que ao invés de se justificar vocês se unissem a nós porque nós que fazemos essa TV vocês também né que estão chefiando liderando organizando coordenando mas sem os funcionários não tem TV eu gostaria que vocês vissem o nosso lado também ok só isso obrigada pergunto sem mais alguma consideração das nossas convidadas e convidado podemos finalizar com esses encaminhamentos pode ser pode ótimo bem acho que nossos encaminhamentos ficaram bem explícitos né e vamos dar sequência as discussões através dos encaminhamentos e na necessidade de novas audiências se forem necessárias nós também estamos à disposição para continuar a cumprir esse papel de fortalecimento da comunicação pública no estado né então à disposição para que possamos fortalecer essa discussão fortalecendo os trabalhadores não tem como gente não tem como fortalecer a comunicação a empresa mineira de comunicação a nossa TV Minas não tem como fortalecer nada né é sem os trabalhadores sem os trabalhadores né porque os governos eles passam e os trabalhadores ficam né e se nós precarizarmos as relações vai ficar cada vez menos e como a ideia então é o fortalecimento a gente fortalece com os trabalhadores fortalecidos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a Simone diretora de relações de recursos humanos da secretária de estado da cultura e turismo aqui representando o secretário Leone das Oliveira a Cátia Marília diretora geral da empresa mineira de comunicação representando o Sérgio Rodrigo presidente da empresa Fábio Caldeira diretor de captação projetos e parcerias da empresa mineira de comunicação também representando o presidente Alessandra Mello presidenta do sindicato dos jornalistas profissionais de Minas Gerais Brenda Marques da associação de servidores da Rede Minas Lina Patrícia repórter da rádio confidência e conselheira da empresa mineira de comunicação Aluísio Lopes membro do Fórum nacional pela democratização da comunicação Minas Gerais tem um encaminhamento que eu não disse e também faremos por meio de requerimento nós vamos encaminhar essas discussões dessa audiência ao Ministério Público do Trabalho que tem questões trabalhistas aqui que são pertinentes né a atuação do Ministério Público do Trabalho foi sugerido por um participante ao Tribunal de Contas do Estado então também faremos isso ao Tribunal de Contas para que os órgãos tomem as medidas que julgarem pertinentes e necessárias a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e convidados de todos que estiveram conosco durante esse período de audiência determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde a todos nós e aí e aí e aí